Salve, salve galera da Ubisoft Brasil, eu sou o Gabriel Sotobelo e hoje aqui ó, estamos aqui com um convidado especial, convidado lindo, convidado maravilhoso, ei Nipper, ei Nipper, que maravilha, oi família Ubisoft, oi família, já é da família, já é da família, me sinto assim, me sinto assim, ele, Star Player, ótimo, não sei imitar a Marília Gabriela, mas eu queria ter imitado agora, essa grande fera aqui né, ó, Valeu, porquê? O Nico tá aqui com a gente e o nosso queridíssimo Luiz aí, piloto de Megazord, né, controlando a live, e além disso galera, temos mais três pessoas aqui, diretamente do mundo virtual, mundo digital, porque eu tenho muitas amizades virtuais, não sei vocês, tenho Primeiro, Gui Sarda, você tá aí Gui Sarda? D, 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 deixa os garotos brincar, deixa os garotos brincar, boa noite, boa noite, boa noite Estão ouvindo o Sarda galera, galera do chat aí, manda, manda um, estamos ouvindo o Sarda pra eu saber se tá tudo aqui com o som, além disso, além do Sarda, o nosso queridíssimo Meligeni, tá aí Meli? Aeeeeeeeeeeeeeeeee! Você tá no computador ou tá em outro lugar? Eu tô no computador Já voltou? Tá no computador? Por quê? Ah, sim, eu tava no banheiro, né, deixa pra lá, né? O que que você precisava fazer? Deixa pra lá Ah, eu precisava fazer uma coisa que eu não fazia há alguns dias Não tava um dia, eu não sei Nossa, cara E o lado? Isso que eu faço, você fez, eu faço umas três vezes por dia Amei 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 E além disso, também o nosso player convidado de hoje, o Boca, e aí Boca? Aeeeee! Salve, salve galera! Aeeeee! Aeeeee! Aí sim, Boca! Aeeeee! Aeeeee! Pode mandar um abraço ou não? Pode mandar um abraço? Pode mandar um abraço? Galera do Boqueirão aí, tamo junto Gabriel, em um ano, nunca mandou um abraço pro Boqueirão É verdade, eu sempre mando Só que eu mando encódios Você vê, Boca? Você vê, Boca? Eu mando encódios Vocês não sabem, mas eu mando encódios Galera, então, hoje a gente reuniu essa rapaziada aqui do barulho Vamos aprontar altas aventuras aqui no Rainbow Six Como eu falei, o Nipper joga no PS4, né? Já veio aqui numa live pra ensinar a gente a jogar E hoje ele vai jogar no PC Você tá comprando um PC? Você tá montando um PC, né? Comecei, eu tenho o mouse já Tenho o mouse Eu já tô com ele aqui Já tenho o mouse Ele trouxe o mouse já pra ir aquecer Tá estreando hoje Tá estreando hoje o mouse Mas logo mais você vai começar a jogar É, a ideia é essa é o Natal aí Se tudo der certo eu vou me migrar Você vai se presentear com o PC Ou ser presenteado, né? Pica Pica Mas, cara, eu joguei na BGS, né? Foi a primeira vez Eu joguei Counter Strike a vida inteira, né? E continuo jogando no Mac agora Mas aí eu joguei o Rainbow Six lá e foi complicado É outra pegada, né? Foi muito complicado Mas vai dar certo, vai dar certo E hoje vamos ver Vamos ver como vai dar Então, ó Eu tô aprendendo no Rainbow Six Vocês vão nessa jornada aí De noob pra... Um ano Pra casual, né? Digamos assim Já tô quase completando um ano Como o Luiz disse Tenho aqui as minhas 20 horas de jogo O Nico vai ajudar a gente E além disso, galera Acabou de sair a operação Barulhinho branco, como diz o Sarda Então a gente vai jogar com os operadores novos E também, se tudo der certo, conferir o novo mapa E brincar aqui na casual com essas pessoas maravilhosas Beleza? Lembrando que hoje temos presente da Ubisoft Pra vocês também Toda live tem presente E o jogo do dia é o game The Crew Pra Playstation 4 Então, pra você participar Só clicar aqui no link É, aqui embaixo na descrição do YouTube Ou então acessar aí o site que está na tela Beleza? Galera, tem um monte de Foda pra vocês aqui embaixo Não vou mentir Que tá Tchunai Primeiro, né? O link O talent A banda do... Que tá tocando no fundo agora Tá tocando na live inteira Tocando o talent no fundo Cês... Pode? Pode Então esse sonzeiro que cê tá ouvindo Cê pode conferir mais aqui Eu gosto daquela música deles que começa assim Eu sempre dormi na minha volta Eu sempre dormi na minha volta Eu sempre dormi na minha volta? Tinha parabenizar a banda Qual que é mesmo? Qual que é? É... É... Deixa eu pegar a lição Não sei o que fala a lição certo Pera aí, pera aí Vai ter esse carro de umaia? Pode continuar que eu acho Põe aí, põe aí, Luiz A gente não vai ouvir aqui Mas vocês de casa estão ouvindo provavelmente É do... É aqui ó Ah, eu tô ouvindo daqui, hein? Não é essa É essa É essa É essa Que é o disco aqui Aí ó Cê quer que ela também? Cê quer que ela também Cê quer que ela também Dessa paixão Não, pera, gente Eu sempre dormi na casa da minha avó Muito bom, velho Galera, então os links aqui embaixo Como eu comentei Aí o que o talent tem o site deles Pra você acompanhar no Spotify também aí Show de bola Ah, tem vídeos novos dos bateristas Vídeos novos Do Jean e do Rafa A última novidade nova É o Zoom Cam do Jean e do Rafa Eu acho que eu não vi esse vídeo, cara Cê não viu esse vídeo? Não Dá um tapa na cara, por favor Desculpa Eu consigo O que você achou que ele fazia? Eu acho que ele fazia O cassete Barra, cara Ticaram as miçangas É o Jean e do Rafa Tocando as músicas na íntegra Em breve eles vão fazer umas lives também falando sobre a parte mais técnica também, né? Aham E é muito legal ver eles executando as músicas tão de perto assim, né? É muito legal Já tem um ingresso garantido Já tem vídeo de divulgação, né? Já tem Já dá pra ver Nossa, esse vídeo de divulgação tá tão bom, cara Esse ano foi meio maluco Legal que a gente começou a conversar e a nossa relação É E a gente conseguiu, tipo, compartilhar isso também, né? Acredito Eu compartilho as vitórias de vocês aqui nas coisas e acredito em vocês também Com certeza E a gente lançou o disco em janeiro desse ano Acabou de estar saindo uns melhores discos de 2017, tá entrando em várias listas Nossa, é Espetacular A gente fez vários festivais gigantes Fez o Rock in Rio que foi incrível E aí agora a gente finaliza o ano com a... Esperando 2018 com a turnê com o Foo Fighters e o Queens of Stone Age Nossa Os dois, Wollapalooza Chile, São Paulo Já Teve também com o King Diamond, né? Estou falando no Chile É, o Santiago Guest Louder Que foi com o Megadeth Rock in Rio também Foi com a cultura É maravilha Vocês estão escutando aí, vocês podem escutar mais no Spotify E ó, vamos pro jogo Vamos pro jogo, a gente vai conversando aqui A gente é brother A gente é brother A gente vai junto na Pro League A gente vai junto no churrasix do BR6 Aqui é assim Vamos lá então, galera Chama, chama nós Vamos pro game Dá um shift F2 aí Shift F2 O Luiz vai puxar aí pro jogo Lá embaixo Enquanto o Nipper Não sei se vocês estão me ouvindo Mas enquanto o Nipper vai entrando aí na party Ô Gabs Ah, tá aqui Peraí, deixa eu chamar de... Oi, pode falar Tá na tua tela do jogo aí? Ah, não O Luiz vai colocar agora Você vai colocar agora? Pode pôr Clica no esquadrão E aí clica em cima do Meli Em cima do perfil do Meli Peraí Pra galera ver Tá O boneco O boneco dele tá fazendo um beatbox ali, mano? Tá fazendo beatbox Exatamente Ele tá É, tá fazendo beatbox, velho Tá bom Tá bom Vamos jogar então Vambora Vamos lá então Cara Eu vesti nas minhas... Na acessibilidade, obviamente Porque tava uma acessibilidade do profissional ali Botei 25... Vou botar 25, 25 Você lembra onde que tava? Tava 70, desculpa Nossa Só pra lembrar depois Eu vou botar... Ô Luiz, pode tirar da minha tela Que eu vou botar o Discord aqui Galera, preciso do feedback do som de vocês aí Pra ver se tá tudo ok Eu vou botar o Discord aqui no meu PC, né Luiz? Se não vai ficar uma... Já foi assim? É isso mesmo? Já foi? Já foi? Nossa senhora Já achou a partida? Não, não, tá perfeito É, Nipper, você também aí... Sem nem um beijinho Sem nem pagar uma janta Nada Tipo... Diretão Ai 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 Cara, configurou aí o slide só por enquanto Então... Eu tô ouvindo o Discord aqui Não precisa ouvir aqui Eu escuto direto ali no som de vocês Beleza, só pra dar um toque aí pro Nipper Que ele vai se acostumando aí pro jogo E aí se ele quiser Ele pode... Pode parar um momento ali no começo da partida Pra regular o... Eu tô ouvindo o slide A... A sensibilidade Beleza Mas aí vai ficar duplicado Gabriel, escolhe o cara, Gabriel Tá bom Vamos lá, aí tá bom Isso, já vai de recrutir Recruta Começando bem Vamos lá, galera Rainbow Six aqui Valeu, muito bom Muito bom Vai na sucessagem, cara Vinte e vinte e cinquenta e cinco Sensibilidade Tá E bota aí... E bota aí... Mil DPI no mouse Tá, vou fazer exatamente isso que o menino falou É... Vinte e vinte ele falou Vinte e vinte e cinquenta e cinco É o que eu uso E só que na verdade eu uso com 250 de DPI Mas mil DPI também é sucessagem Onde que eu deixo o DPI? O DPI tem que ver qual mouse você tá usando, né? É externo É... Bom, vamos aqui, ó Porque no meu eu regulo no botão mesmo Vinte e vinte e cinquenta É isso? Cara, tá bem... Tá rolando Porque a coisa é... Não dá pra diminuir o DPI no teu aqui no mouse? Não tem É muito sensível Os dois botões de cinco Então tá legal Tá legal Se tiver muito sensível você passa pra dez Tá Vamos ver, vamos ver A hora de mirar, cara Vai por mim É bom você ter uma ciência alta Tá, ok Olha os cara ousados já Meu mouse tá... Meu mouse tá falado Shift corre, né? Shift corre, é Totalmente, tá ligado? Eu tô com você aqui Totalmente O bom é que você conhece os mapas, né? Eu não conheço nada Eu não conheço nada Olhando pro lado é KE Dá a mão, dá a mão Opa! Beleza, compara Onde ele vai? O que eu ruxou na escada? Ruxou ali, né? Na segunda dada Como é que é? O pin? Boa Z Z Z Eu tenho escudos Eu tenho escudos Vou tentar entrar na garagem Tá, pera aí Boquinha, tô indo com você Boquinha Então vem comigo então Caramba, velho Eu não consigo ficar reto E aí? Você não consegue ficar reto? Eu não consigo ficar reto, eu não consigo ficar reto Eu não consigo ficar reto, eu não consigo ficar reto, eu não consigo ficar reto O que que você faz? Liga, liga Já mandou Pera aí, todos os drones aqui, pera aí Sai, não vou meter ele no drone, sai Tem um cara aqui do meu lado Você ligou o WhatsApp? Liguei já, mas talvez eles estão desligados já Cara, na bomba A Na bomba A não tem ninguém Tem um cara ali dentro, não tem ninguém na B Putz, eu vou aí então Espera eu aí galera, tá no cartinho atrás do escudo ali, o eco Tem um atrás do escudo É boa, vai lá Boca Eu tô dando calma É o eco, pô É o eco no escudo E tem um na quina aqui agora Nilt em cima do alçapão do Boviar Você que tá atirando Boca? Sim, sim, sim Tem um cara bem na esquerdinha Tem um cara dentro da sala aqui também Ô Boca, eu tô de escudo galera Ai Sai, 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 sai Ih Sardão Vamo ver Aí mesmo, tô aí mesmo Vara aí Sardão Vara aí na direita aí Vara aí na direita aí, ó Olha lá Nossa, olha os tios, velho Faz o seguinte gente, morre e vamo começar de novo Próximo round é o primeiro Vamo assim, até o final Ignora esse Ignora esse round Ignora esse round Eu já fiz minha parte Tá tudo bem, tá tudo bem Eu não acredito Eu Acredito Relaxa, relaxa Foi só o primeiro round Acabei de sentar Tava até cochilando no quarto Tá tudo bem Tudo certo Fala Alexandre Lima, Neto Zé Fazer uma live com a Niva Estefan A gente já fez live com ela aqui Mas dá pra chamar de volta, cara Tem um mouse que é de ferro, velho Não é É metal É sendo metal, né brother Vamo lá Agora tá valendo, hein galera Niko Ah, não tava valendo até agora? Não Não, não Meu mouse tá muito esquisito, na real Ó galera, a Isa No primeiro round de hoje, cara Mandou um beijo pra vocês Falou que tem saudades dos outros starplayers também Aê Isa Isa Pai chat Claro Isa, tô jogando Assassin's Creed e tô pirando Tô achando muito forte Não, Neto Zé falou aqui que confia, hein Vamo confiar Vamo confiar Confia que vem Quem confia manda no chat aí, galera Eu confio Soltou bela aprendendo a jogar Rainbow Six Nipper jogando aqui no PC pra aprender a botar a marmitina Boa, põe aí, põe aí que eu tô com fome A galera me ignorou, a marmitina tá aqui Cadê você? Tá frio, galera Tá frio Ah, se colocou aqui embaixo Peraí World of Games Cara, foi o Weekend of the Division já Matei um drone Matei um drone já Matei um drone já Só confia Ó, a gente tem sempre o minigame dos drones, né Eu já tô com dois pontos já E vocês? Um Show Cara, impressionante os gráficos, né Parece um filme, né Parece, né Esse jogo é muito legal Vou cuidar da parte de cima, hein, tio Ó, tô com você, Klipper Tô de fios, hein De fios não, de pulse Tá, eu vou fazer uma falada aqui, ó Até hoje não perdi a falada aqui, ó Ó Como é que faz? Ah, solta o G, daí ele larga Entendi Já reforçou aqui? Boa Mandem dicas aí, galera, pra gente Tô com você, Klipper Tô com você, Klipper Esses jogos eletrônicos de entretenimento de hoje em dia Noted, ó Noted, ó Noted É Noted, mano Só que eu acho que não dá pra eles entrar, hein Vixe, mano Caralho, cara Nossa, de verdade Ó, tô marcando um safadinho ali Opa, opa Tem um aqui, ó Tem um aqui, Klipper Tem? Ó Levanta Levanta, moleque Danado, deslinha ele ali fora, hein Vamos lá Tem alguém aí, Klipper Não, ele tá aqui Não, ele tá aqui Na entrada não Capitão O Capitão tá tentando destruir a câmera e tem um Ariovaldo, hein Ariovaldo no corredor Ai, meu Deus Acho que eu peguei uma linha pra se marcar, hein Tô bom de baixo, Klipper Tô marcando corredor aqui, mas sem muita... Tem embaixo aqui mesmo Tão mais da gente, Klipper Hum Corredor aqui? Tão mais da gente, Klipper Tá vindo atrás de você, Klipper Fica, 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 fica na porta de trás aí, Soto Fica na porta de trás da porta Tá plantando, tá plantando, tá plantando Ah, como é que levanta, pô? Tá plantando ali na garage Cadê a garage? É Embaixo, olha lá na bomba Bomba Ele vai ficar na mira ali Caralho Soto, quero... Sua esquerda, Soto Sua esquerda Demorável pra conseguir pegar a mãe isso aqui Ah Vou tocar de mouse Nossa É sério, velho Opa Opa Matou? Matou, velho Matou, velho Relaxa, relaxa A primeira não tá valendo Já falei, gente Só pra aquecer meu nível Nossa É, é, é Nossa, essa eu vassorei de um jeito O prono aqui no control é uma coisa que eu vou ter que, né Ah, tem gente que muda, Klipper É, depois que começar a jogar a série Depois Esse primeiro aqui é aquecimento, galera Isso aqui é só zoeira Isso aqui é parada antiga Bagunça O Baldemir tá perguntando se você vai abandonar as partidas do PS4, Nipper Como é? Você vai abandonar as partidas do PS4? É isso? Ah, cara Se eu não ser abandonar, acho que vai criar uma certa revolta entre os meus amigos Ai Eu vou dar um beijo pra ele Pera, um beijo Pronto Olha lá, o que eu peguei Tem suporte na noite Nipper Ah, eu vou de novo aqui, ó Zofia E aí, vocês estão curtindo a galera nova? No trade falou que só confiaria se o King, meu papai, estivesse por aqui Então, eu joguei pouco com os operadores novos Jogando os que você sabe Eu achei demais É muito legal, velho Mas eu, eu tô Tô curioso pra ver o Invitation não pra ver como é que os caras vão aplicar Se é que já vão aplicar alguma coisa, né Virei demais, cara Então, porque vai, vai mudar algumas coisas aí Na verdade, eu vi, o Melly falou Na... O problema é que todo mundo fala que eles chegaram, e os que não vão jogar mais, né? E a galera continua sendo 5 contra 5. A galera vai deixar de pegar os superadores pra pegar eles? Estou curioso pra ver como vai ser. Tem multe, tem multe. Tudo bem, a Zofia pode fazer um trabalho de Ashe, por exemplo, mas... E o que eu chamo o mais louco dela é que dá pra você quicar com os... Ela dança funk? Ela dança funk. Não, você pode quicar com o lançador de granadas. Quica até o chão. É mesmo ou quica? Como é que muda pro outro? É o B? É, o tipo de tiro é B. Maluco. Deixa eu falar que... Precisa de ajuda dos universitários, eu e ele estamos aí. Tem uma diferença aí. Opa, inimigo tem que pegar lá fora! Tem que pegar lá fora, né? Tem que pegar lá fora. Tem que pegar lá fora. Tem que pegar lá fora, gatos. Eu fiquei com medo aqui. Ah, ela tá aqui de novo essa... Granadinha? Eu vou tacar uma... Cuidado aí, cuidado aí. Eu vou tacar uma... Uma concussion aqui. E aí, Panetone, beleza? Não sabe pro Panetone, gente? Acho que ela tá ali, hein? Nossa, tá muito... Vazei, vazei, vazei. Eu vou cobrir esse cara lá, porque nós aqui tá foda. Olha a janelinha aí. Tem Valk em algum lugar aí mesmo aí, a câmera, porque eu fui detectado lá do outro lado da quadra em cima, tentando pegar ela. Tem mesmo. Lá no East. Vou cobrir a escada aqui, guys. Segura aí, né? Ó lá. Ah, o cara saiu de cima, véi. Meu Deus. Você tava tentando fazer umas loucuras ali com... Opa. Ixi, eles tão se matando, cara. Era exatamente ela que eu tava falando. Meli, tô cobrindo aqui, ó. E aí, Panetone? Pô, roxei no cara ali e o maluco matou o cara, véi. Pera aí, eu vou dar uma dronada. Isso, é aquela dronada. Peguei embaixo aí. Boa. Vou dar uma dronada aqui. Demorou. Boa, Gui. Oh, boa. Caralho, balanço. Tô atunado, véi. Aqui tá safe a bomba B, hein. Bomba B tá safe. Ah, tem um cara marcando. Pera aí, é ela. Eu consigo. Marca ela, marca ela. Vai ali, vai ali. Pera aí, pera aí. Eu vou por trás então. Vamos forçar aqui. Vem aqui, vem aqui. Vem aqui. Vem aqui. Vem aqui. Vem aqui. Vem aqui. Eu tô marcando esse pixel aí. Tô marcando esse pixel aí. Eu consigo abrir aqui, viu. Aí que eu matei outro cara aí. Eu matei acho que uma mira. É, a ela tá ali. E a Valk tá ali também. Ah, tô sendo visitado, véi. Não é. Então, tem uma Valk aqui. Não sei onde. Não é. Ah, tem eu. Tem eu. Tem eu. Tá, tá. Ó, tem um deitado aqui, ó. Onde, 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 onde. Peguei. 4x1. Só entrei. Vou lá pra B. Panta na B, que tá safe. Tô espunado. Caramba, consigo entrar. Entra. Vai entrar. Vai entrar. Valeu, galera. Deu boa, boa, boa. Que gosto pra players assim. Já começou já aqui. Olha a virada, hein. Vamos lá. Parado numa ripinha, numa madeirinha assim. O cara é um soldado ultra graduado. Ele consegue rular a madeirinha. Ele faltou a aula de pular ripa. Ficou em casa de ressaca. Esse cara é logo depois do paraquedismo, né? Daí não deu certo. Ai, querido. Ó, vou de Vigil. Como é que você tá chamando o Vigil? Viril. Viril. Como é que estão os nomes aí, Meliugênio? Viril? Sofia? Viril? Zofia? Zofia. Achei que você ia chamar de Sofia. Vamos rir. Eita! Calma, minha gente. É só a marca do fogão. Qual é o aumento ativo de Dokkaebi, Meliugênio? Rapaziada, ó. Começou o minigame dos drones, hein. Cara, já me sinto bem. Já vão escrever a gente no invitation lá, pô. Já tá confortável? Cara, isso aqui para jogar de mira é puta merda, hein. É, aqui em cima. Ó, o BrosKiller43 perguntou se a gente acha que a Valk vai sair do meta. Mas não. Acho que é difícil, né, cara? Também é difícil. É que a arma dela merecia, né, um talentinho, né? Alguém precisa de um escudo? Tinha que reforçar aqui, ó. Ah, peraí que eu tô indo, eu tenho ainda. Caramba. Onde você quer reforçar? Ixi. A gente vai tomar, né? Aí, aí. Vou tomar, vou tomar. Vou até filmar essa aqui. Vou tomar, vou tomar, vou tomar. Vou tomar, vou tomar. Um, dois, três e... Outra. 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 Olha lá, olha lá. Crianças não passam isso em casa. Você é ousado, hein. Sangue frio. É muita ousadia. Sangue frio. É muita ousadia. Caras, eu tô apertando Ctrl, ele tá indo direto pra... É, você tem que apertar C. É o C, Cláudio. CCH. Nossa! Ah, tá de sacanagem, velho. Onde, 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 onde? Caras, tá todo mundo aqui em cima. Vou descer. Peguei, peguei. Peguei, peguei. Peguei, peguei. Ah, não acredito disso, cara. Não acredito, não acredito. Tá entrando no ombro de trás ali, ó. Eu vou ficar marcando aqui o corredor, tá? Nossa, faz muito tempo que eu não jogo esse mapa, velho. Eu achei que a escada fosse pro outro lado. Ah, cara, esse mouse não tá legal, cara. Só pra foda, cara. Esse mouse não... Aí, Nip, se você não está nessa escadinha, acho que você talvez pegue o cara aí fora. Vou tentar. Toma cuidado. Não tá marcando, você... Ah! Boca. Caramba. Não consigo segurar. Vou tentar. Mas ele sabe que eu tô aqui, velho. Olha a sombra no chão, Nip. Olha a sombra no chão, Nip. Olha a sombra no chão, Nip. Eu quero, eu quero. Falta só dois. Não acredito. Vou meter mais uma pressão aqui na... Ih, filhão. Tomei. Nip, uma dica. Quando for assim, você espera o cara entrar e fica olhando o chão com a sombra dentro. Tá aqui embaixo, ó. Vou marcar aí. Vou marcar pra você ficar safe, hein. Na direita aqui, ó. Tá marcado. Já sabemos é que ele tá. Não dá, cara, não. Mas você jogou bem, cara. Jogou demais, cara. Aí sim, hein, clã. Olha a balinha, olha a balinha. Porra, não precisa, olha lá. Não clicou agora, garoto. Aí sim. Mano, eu vou falar pra vocês. Eu vou fazer uma campanha global aí pra gente mudar a capa do Rainbow Six. Em vez de vir escrito Rainbow Six Seed, vai tá escrito assim na embalagem. Não dá cara não, velho. Nunca. Nunca. É o que eu falei segunda pro Sarda. Não dá cara. Não dá cara. Não dá cara. Falou pra não dar cara. Quê? Do a cara, amor. Não tem jeito. Boa, Nipper. Apareceu... São Rodrigues falou boa, Nipper. Essa jogada aí. Tava escrito Nipper na tela, mas era eu que tava jogando. Ele tava vindo no play. Boa, Nipper. Valeu, valeu. Adoro as jogadas que eu não faço. Ó, galera, vou. Isso que eu fiz aqui foi uma bobagem incrível. Deixa eu pegar de volta. Tô emocionado, menino. Tô muito emocionado. Tomei um longo aprendizado de Rainbow. Só queria lembrar a todos pra tomar muito cuidado aqui. Vou fechar uma aqui, ó. Aqui, ó. De onde? Nossa, eu fechei não tem lugar nada a ver, mano. Aqui? Isso. Pera aí, eu vou fechar aqui, peraí. O rapel. Coltei o rapel? Não foi. Será que eu mato uma C4 hoje, galera? Ui! Quase. Quase morri. Não, não, não. Ui, mix. Já abriram lá, já? Não, tá na sala. Tem duas proteções aí, né? Cadê a nossa mira? Pega! Que isso, gente? Que isso, gente? Tô matando o drone. Pega o drone! Fica uma voz valente. Foi uma voz de tia, né? Cara, vai deitar, menino. Vai deitar! Sai do computador! Vou puxar o cabo! Não, nem fala isso que já dá. Não, nem fala isso que já dá. Não, não. Cala a sua conta. Esses caras vão tá arredar e vão descer pelo sapão. Não fez puxar do sapão? Ai, 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 ai. Tem frost? Bota frost embaixo do sapão. Eu fui, eu fui. Beleza. Ó o sledge. Ó o sledge aqui, sedento. Tá sedento no rapel aqui já. Ai! Tem gente aqui em cima. Tem gente aí em cima. Tomei um tiro aí em boca. Beleza. Vou abrir uma ligação aqui pra nave. Ah, pra lá. Ó, botaram o Claymore em cima aqui. Tem Claymore nas calçadas. Calçadas. Escadas. As calçadas. Cuidado, hein, Gui. Meu Deus, cara. Tá atirando ainda em mim. É você pra falar que eu tenho que tomar cuidado. Tem uma Claymorezinha aqui. Ah, mas esse Claymorezinha foi meio amador, né, bro? Essa foi que tá começando... NOOOOOO! Zedon, né? O cara esquentou uma granadinha ali, velho. Não podia nem jogar. Tá todo mundo embaixo? Tem alguém que jogou granada pela pressa da porta. Tem alguém por aqui, velho. Tinha um cara aqui, mas ele sumiu. Tão um terror neles aqui nessa cara. Entrou no bumbi. TOOOOOP! Ai! Entrou no bumbi ali já, hein? Entrou na portinha lá do ar? Ah, não deu bumbi já. Sledge na escada. Nossa, que bala mano! Pegou? Pegou. Peguei não sei nem como. O bumbi tá fudido aqui dentro. O bumbi tá fudidão aqui. Sledge primeiro andar. Morreu, morreu. Tem que trabalhar todo o reflexo de novo, é tudo de baixo, mas fedi. Beleza. Você tem uma vantagem, que eu acho que uma das coisas mais complicadas do Rainbow é você conhecer todos os mapas, a verticalidade e tudo. Mas é óbvio, né, que chegar no mouse no teclado é outro. Vai rolar alguma caça terrorista antes de me jogar com a galera. Cara, eu acho que a ciência do Nico tá alta, velho. Caraca, olha só o Prefire, velho. John, foi lá do buraquinho? Foi ali da frente, ali da escola. Morreu no Prefire? Que merda, velho. Morri no Prefire e vi o... Caraca, ele viu meu corpo inteiro e eu não vi ele. É, comeu no exercício direto. Ele tá no fundo do bombe lá aqui, pra tua direita. Ele vai correr lá pra fora. Ah, valeu. Quase, valeu. Botei tipo 10, 10, 12, cara. Eu vou mexer na minha também. Acho que esse mouse, ele deve ser mais... Dá pra ser... Ó, aqui, aqui... Ah, não. Então, você tá com o Defender, né? Eu tô com o Death Thirst. Ah, nossa. Pra você mudar o DPI dele é pelo... Ele viu meu corpo inteirinho, cara, no replay. Não tem os dois botãozinho de cima, não muda? Não. Eu não tinha visto ele. Pra mudar o DPI dele é pelo... O que eu mais queria era o corpo inteiro, Meli. O que é o Snapse? É como se fosse o software da Razer. Ah, o software da Razer. Quanto a esses pontos serve, cara. Ah, não é por isso. Por isso. Óbvio que é por isso. Ah, claro. Caramba. Não, a gente foi bem, cara. A gente aqueceu ali depois. Deu pra dar uma... Agora vai... Próxima partida agora vai ser GG. Vamos, né? Tá um chat aí. O que eu posso falar com alguém? Fala com alguém aí. O Níper é o manjão dos mapas. Sim. Faria Lima, o Luiz, o Faria Lima tá pedindo pra eu te filmar de chorão. É... Faria Lima que tava aí ontem. Vamos ver quem vai chorar se levar um time-out aí. Tô brincando. Eita. Esse mouse de bolinha, de bolinha de ferro que tem uma borracha que adora esse aí... Só... Não, mas o meu... Eu acho que tá dando algumas aqui que o meu mouse tá falhando. Uhum. Ganhei, ó. Ganhei um... Ó, ganhei um pacote aqui, ó. Vou abrir, né? Abre, abre na live. Javião. Ai, gente... Inverno Sombrio. Tomara! Inverno Sombrio. É, olha... O Júlio, né? Você viu o Júlio? Nossa, o Júlio vai demais, cara. Vai ligar pra caramba. Valeu, galera. Pode esperar? Muito bom esse novo mouse que você ganhou. Espera, espera, espera. Daqui a pouquinho. Depois os comerciais... É, depois os comerciais... Vou diminuir, Luiz. Valeu. Bora. Vou proteger a bomba agora. Ah, é. Vamos proteger essa área aí. Galera, vamos proteger essa área aí, galera. Quer dizer, não. Vamos entrar nessa área aí agora, galera. Cara, não sendo refém, não sendo refém pode ser de qualquer modo. Porque refém eu tenho o dom de matar o refém. É, refém de todos é o que eu também não me errei. Nossa, eu tenho o dom de matar refém. Impressionante. Impressionante, retalho. Impressionante. É realmente impressionante. Compre um mapa refém. Olha, layout da equipe é na barra de espaço aqui, viu? Rolou. Não sabia, não sabia, hein? Olha aqui, olha. Tá vendo? Tá pro player demais. Cara, como é que vai no chat que é a coisa mais legal que não tem? É o T. T? Não sei por que você tem isso. Meli. Paz e bem. Mano, paz e bem. É, tipo, GGWP. Nossa! Muito prapanha. Meu Deus do céu, ele vai intoxicar com a minha conta. Meli. Vai ser demitido. Eu tô de zozô. Eu acho que tá tudo errado, tá tudo desconfigurado. De zozô. Eu tô pra te servir. Então eu vou com você. Batei. Tem o virilzinho aqui. O virilzinho. O virilzinho. O viril tá sofrendo ali, ó. Eu tô vendo. O viril que não usa skill, né? É. É. É que ele tomou também o choquinho, né? É. Tá ganhando. Tô ganhando ponto em cima dele, ó. Oi, viril. Oi, ela. Boa. Não me achou, não me achou. Ah, agora ele ficou invisível. Agora ele ficou invisível. Como vocês podem ver, esse é o sinal. Agora ele ficou invisível. Ah, ainda me ferrou. Tão todo mundo ali embaixo mesmo ainda. Ó, vamos destruir a primeira câmera. Câmera destruída. Nossa, que bundão que esse Jekyll tem. Tô fazendo meio rápido. E aí um R$ 1 é o sinal. Ah, oh, oh. Exe, tem uma arma aqui? Nossa, faz anos que eu não jogo isso. Eu queria muito botar aquele embalado ali, mas acho que eu não vou ter a mãe. Vou jogar um dronezinho. Tô aqui, Mili. Exe, tem câmera aqui. Ó, a Val, o quê? Que malandra! Pera aí. O primeiro tiro da Zofia não dá dano, né? Ó, o Vigil tá usando. Ó, o corredor não tá quebrado no fundo. Não tá quebrado no fundo, tá? Peraí que eu vou ver quem tá aqui no banheirinho. Caralho, eu sou insistente. Smoke no banheiro, smoke no banheiro. Já gastou duas, já gastou duas. Joguei umas bombinhas lá, Meli. Vou danar aí, Boca, peraí. Vigil já passou. Ela escada, ela escada, ela escada. Vou dar um choque dela pra eu não vim. Ó, veio, 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 veio. Vinda, garoto. Parabrisa, Citubela, parabrisa, Citubela. Oi? Parabrisa. Ah, é verdade, parabrisa. Ixi, perdi o drone, ó. O cara vai chegar aqui, quer ver? Tô saindo drone aqui já. Boa, parabéns, viu? Super flash. Vou morrer, quer ver? O cara vai quebrar aqui e vai me matar. Ó lá, falei? É. Socorro! Lady Darwin, você. Entra aí, entra aí, foda-se. Boa, boa, boa. Onde eu pinguei, onde eu pinguei tem um. Uma caveira. Foda-se. Tá quebrado o sapão? Não. Ah! Ah! Quase, velho. É muito sensível. Foi um pouquinho só, tipo... Mas, cara, já tô com 10 de sensibilidade ali dentro do jogo. Ah, não! Dá, dá. Vamos dar um altitardo aqui. Põe pra nossa tela aqui, Luiz. Pra nossa câmera. A gente vai dar um altitardo aí. Settings aqui mesmo? Vai no mouse lá. Mouse. Mas precisa instalar o sinapse, gente. Não, mas dá pra diminuir pelo menos aqui. Aqui no setting. Isso. Eu acredito que... Pode estar. Ó, abre um site aqui do lado, tá tocando a música do Mario mais alto que tudo, né? Ufa, fechei. Nossa. Imagina só. Na sua direita agora, o cara tá dentro da banheira. Eu vou deixar na mão também. Isso. Drona que você vai ter um cara na banheira. Tem tempo suficiente pra você gastar aí. Pronto. A Valk tomou um tiro meu. Não sei quanto de vida ela... A Valk... A caveira... A caveira tira em metade. Deixa eu tomar mouse options. Ah, então a caveira deve estar... Pois ela tá morto, né? É. Tá muito rápido, tá muito rápido. Não, aí dentro, aí dentro. Vai na banheira. Aí, aí, ó. Veio, ó. A caveira tá ali. Não sou a direita agora, ó. Ah, ela ali, ó. Tá. Aí já melhora, em teoria. Muito, muito. Agora vai. Pode entrar tranquilo. Ele não vai tá marcando aí, não. Ai, fechou até a janelinha. Aí, fechou outra janelinha. Aê. Vira bem devagarinho aí nessa janela. Que você vai ter duas entradas e o banheiro. Não tenho mais tiro. Acabou tudo, já. Dá pra tentar estourar alguma porta. Será que vai depender aí pro outro lado? É, não, tá. Tá tudo detonado, já. Ah! Linda! Boa! Agora só falta o último lá. Dá tempo de dronar, não dá? Já foi meu drone, já. Ah, beleza. Tá por aí, não tá? Onde será que tá o jovem? O jovem? O que que era? Smoke tava no banheiro. Smoke tava no banheiro. Smoke tava no banheiro. Corredor, então. Então faz o seguinte. Entra aí na área e fica mirando só a porta à direita. É onde ele me pegou lá. Ele deve tá aí, ó. Nesse corredor. Ali, ali, ali! Meu amigo! Que balinho! Meu amigo! Que balinho! Olha lá! Olha como é que os dois são ruins. Os dois ficaram se olhando. Não, acho que ele tava olhando o banheiro. É, tá olhando o banheiro. Quando viu, tomou um balasso e acabou todo se cagado com as entranhas pra fora. Cara, você fez um... Impressionante! Impressionante! Você fez um dropshot sem querer ali nessa aí. Tá. Eu fiz um dropshot sem querer? É, não foi? Essa fala do sem querer é totalmente, assim, fruto de preconceito, né? Cara, eu senti a falta da... Olha o Vigil pegando no hook ali, ó. É, caralho! Muito bom, velho! Valeu, Jonathan! Eu sou o Jonathan da nova geração. Queria dedicar essa aí ao meu coach, Felipe Carrotones. E também ao meu maestro aí, Sputnikko. Sputnikko? Tá bom. Nada. Sputnikko. Sputnikko. Sputnikko é o melhor nick, velho. Vou mudar, acho. Tem que mudar. Acho que vou colocar meu Twitter como Sputnikko. É. Drone é um... Drone foi um... Olha o quem sei aqui, ó. É o Aramucha, na verdade. Hã? Alguém tem que... Você já viu o cinturão dele? Cinturão dele? É um coletinho. Sobrando é um desse. Não é esse não, é outro. Tem um outro aí que tem um cinturão com easter egg. É em cima. Quem é que não pegou o bolo aqui ainda? Vou pegar. Tá. Aqui. Ah, depois eu vejo. Eu tô dividindo. Eu queria saber da galera do YouTube que joga aí. Esqueci o meu. Como é que é? Falar pra vocês uma das minhas maiores diversões desse jogo, que é colocar... Frost, onde normalmente o cara vai de costa pra rotacionar. Muito bom. E aí o cara toma Frost andando de costa, velho. Que delícia. Eu sou bom em cair nessa. Olha lá, aqui ó. Aqui, aqui, aqui. Nossa, tá difícil de ver achar os botões de levantar aí. Não, mano. Levanta com shift, correndo. Pode cair. Ah, quase. Tá na janelinha ali dos spaw traps aqui, ó. Tapses. Aí mesmo, solto. Olha o Glaser. Tem mais, hein? O Jack, eu tô me escaneando. Aqui é noted, galera. É noted. Ai! Nossa, que burro que eu sou, velho. Deu a cara na janela. Não, eu fiquei de costas pra janela. Opa! Continua. Ô, filhão. Opa. Vai aonde? Gente, onde? Peguei o Jackal, cara. É ponto. Carrega dois. Passa em cima de mim. Ei, celular. Desenvolvido. Tá no chão? Vamos ver. Me liga agora. Tô um pouco ocupado agora. Não vai dar. Ai, se dá essa olhadinha pro lado... Meli, tô aqui, tá? Cuidado aí, me perfeito. Pegou na escada. Estúdio dos Pays tá mandando o Sarda trocar de lugar com o Manolo no sofá. A Indy? Não dá, cara. Preciso ir lá pra casa dele. O que você tá fazendo? Cara, de novo, cara. Ah, não! Deixa pra mim. Não, cut é comigo mesmo. Deixa pra mim. Ela vai entrar no objetivo. Cara, como é que eu levanto? Pra que que eu fui soltar a... Fui pegar o celular? Você tem que entrar lá dentro, senão... Tô legal. Ô, louco. Cadê? Cadê o bicho? Boa! Vai, vai! Que? Tá dentro, tá dentro, tá dentro! Que? Boa, boa! Não! Foi boa, foi boa, foi boa. Porra, cara. Pra deixar claro que você é Rainbow Six, não é CS, tá? Você pode virar. É, pode virar, né? Não, mas você chegou, tipo, atirou e parecia que tinha matado, né? Chega, tira, eu já confia. É, na verdade eu parei de matar, porque... Porque você já achou que ia matar outro, né? Você chegou... É, cara... Não sei bem como é. Desculpa, gente. Foi mal. Beaten tá aqui no chat também, galera. Salve Beaten. Vem, mano. Oi, Beaten! Não sei. Nossa, ela não morreu, velho. Tô vendo pelo replay aqui. Viu? Parecia que eu já tinha ido pra outro lugar, já. Matou, matei. Agora eu vou pro outro. É. Tô mutindo pro cacete. Queremos mandar um salve aí pra galera do YouTube, do Twitch e do Facebook. Valeu aí, Sir Thomas, Vini Befe é Filho, Matheus, Faria Lima, Manos Vila. Galera do YouTube aqui, André Nicolini, Neto Zester, Barros, Jogos Eletrones pra TED. Olha que nick maravilhoso. Jogos Eletrones pra TED. Jogos Eletrones pra TED. Jogos Eletrones pra TED. Cara, essa... Como eu tô montando meu PC agora, eu vi que tem uma opção de teclados mecânicos e... Não. Não tinha isso no meu tempo, porque eu sou velho. Na verdade, o teclado antigo era mecânico. É isso que eu ia falar. Se você é velho, era tudo mecânico na sua época. É. O teclado bom era o dos antigos. É, na minha época, meu filho. Na minha época, o teclado que era bom, o teclado era tudo mecânico, as panelas... Esse é mecânico, né? Ele tem um barulhinho bem diferente. As panelas eram tudo grossas no meu tempo, rapaz. O que é um não mecânico, então? É membrana, né? É, stick. Não são os convencionais. É os que não fazem barulho. Cadê a Merigene? Oi. Merigene, mais uma vez, tô aqui. Tô de DoCab. E o meu trabalho nessa partida é ajudar você, entendeu? E o meu também. Bora. Ô, louco. Unidos venceremos. Me abaixa, não consigo ver o dobro perto do céu. Tá, que drone é o drone? Vou drone. Vou drone. Vou drone, vou drone. Drone, drone. Opa, botei a Claymore. Peraí, isso foi bom, galera. Acontece. Mas aqui pode alguém, pode descer aí. É, o cara tá correndo. Tá quebrado isso aqui. Vou drone aí, peraí, peraí. Tem, 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 tem na principal ali. Ó, caveira, caveira no corredor. Tem uma caveira. Tem uma caveira aqui. Tá tirando meu drone. Tem dois. Botei ela ali. Quarto também tem. Quarto também tem. Drone, ô, Melee. Peraí, vou caçar um cara aqui, ó. Quarto também tem. Ops. Ela, 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 ela. Ah, meu Deus do céu, eu nem enxerguei. Sarda, então estamos tentando me... Eu nem vi essa desgraçada. Por que eu tô soltando a mira quando eu tô atirando, cara? Esse é burro, né? Tô marcando lá dentro do bombes. Eu fiquei completamente estrelado com aquela explosão que teve da parede. Olha... Opa! Opa, opa! Opa, opa! A parede aqui, sua esquerda aqui. O que foi, filhão? Sua esquerda, tá isso. Opa, filhão! Preciso levantar. Vai dar a cara de novo aí. Sai daí, sai daí, sai daí. Eu tô cobrando, tô cobrando aqui, ó. Onde ela tava ali? Onde ela tava? Quarto ou escada? Boa. Ah não, tá lá, tá lá. Cara. Ó, tá aí, tá aí. Dá uma dronadinha. Aparece, filha. Tem um cara ali, tem um cara ali dentro. Esquerda aqui? Aqui? Aí dentro. Olha a caveira aqui. Isso aí não dá pra entrar. Por onde eu vou? Tá aí dentro. Estou vivendo. Sua esquerda. Cuidado. Mas pode ter na frente aí. Jogou de novo aí dentro. Nessa entrada aí, sabe? Caramba, velho. Tem que ter os dedos do demônio pra faltar as coisinhas. Clemo ficou horrorosa, mas é o de mais, galera. É o de deu. Eu tenho, eu tenho. Tem um pra cá onde eu pique. Tem escada, escada tem. Deixa eu ir por cima ali, só pra ele ter uma pressão. Ó, tá tornando aqui. Boa. Rapel é na barra de espaço. Tô com muito medo. Rapel é na barra de espaço. Sarda, essa é quando você entrar aí, a sua direita. Opa. Essa é a entrada aí. A sua direita. Vou começar a pressão aqui em cima. Ó, a pessoa não funcionou. Ixi, ah, tem alguém, Sarda! Puta merda. Não deu tempo. É a ela. Olha só quando eu... Acabei de marcar ela. Tá meio errada. Minuto, hein? Tava aí em cima a boca. É, o smoke tá dentro. Eu acho. Merigene, a situação tá tensa. Gabriel só... Caralho. Tá os dois aqui em cima. Tá os dois ali, é. Logo na escada tem a caveira e um dedo bomb. Ah, era ela. Eu vi a perninha, mas não deu tempo. Ó, tá no chão. Tá no chão, tá no chão. Ai, não carrega. Ai, não carrega. Ai, não carrega. Verdade, o Simon tem um milhão de tiros. Você não tem o... Traz o polcão, traz o polcão. Você não tem o laçador granada? Ah, é, é, é. O Deus tá bom ali, cara. Putz, se eu tivesse soltado uma granada, eu soltei a granada de confusão, né, cara? Esqueci de mudar. Gabriel morreu aí no que os franceses chamam de lebe rib, né? Aham. A famosa biribita. Ô, Meli. Oi. Você como um dos criadores do jogo, deixa eu tirar uma dúvida contigo. Pode falar. A Zofia, quando você puxa a arma dela, ela tem duas opções. A opção que vem primeiro é... Como é que é? Uma é pra... Explica um pouquinho. Explica um pouquinho. Primeiro que tem duas explosivas. A que... Inclusive, a... Depois de eu falar da explosiva, tem um negócio interessante de concussão. As duas explosivas e quatro de concussão, né? Aquela que dá o flashzinho lá, deixa o cara bêbado. Inclusive essa aí, a segunda opção, ela pode ricochetear. Pelos cantinhos das paredes também. Então você pode jogar numa quininha... A primeira é que causa dano. A primeira é que causa dano. A primeira é que causa dano. Exatamente. Meu Deus, cara. Mata o drone, cara. A segunda é que passa dano. Eu não sei se dá nem apertanão, mas acho que devem fazer apertanão normal. Talvez tem que iniciar o jogo. Mas tá me ensininho, não tá? Mas tá me ensininho. É. Vamo lá galera, lembrando que hoje temos presente pra vocês o game do dia é o The Crew pra Playstation 4, pra participar é só ir aqui embaixo no Youtube na descrição E é isso aí, preencher o formulário e no final da live a gente anuncia o vencedor Uma dúvida do Sr. Barros, meu querido, cara, quem quiser pode participar, não precisa ter plataforma, é só preencher ali que todo mundo é igual aqui, todo mundo pode jogar, pode participar, pode ganhar Tô me ligando aqui, não vai dar agora Tô me ligando, é do cab? Não vai dar, não vai dar Pra dentro do container, ajuda a time? Ai, eles iam ruxar, vem com medo Me ajuda, me ajuda Eu derrubei o Coisa ali fora Mandei as dicas aí galera Boa, boa, pode Entra aqui Soto Ai, não consigo, esqueci que eu sou o Soto Tô cego, espenta pra janela Tô pegando, janela é minha Eu não vou morrer Fica aí, fica aí Nipper, marcando janela aí Tenta levantar o Soto ali Tenta levantar o Soto ali Tá, o Boca foi Olha Ó, rapel, eles vão vim pegar aqui, eu acho Olha o Drone, olha o Drone Sai filhão Dá cara não, dá cara não Achei, tem um cara na entrada, atrás Ele vai cair no Legion Deixa eu ver onde você tá Entrou no banheiro, corredou no banheiro Melee, é... Exatamente aí Entendi, entendi Mas se ele entrar, ele vai cair no Legion provavelmente Boa Matei Fleck, Fleck, Fleck monstro Qual que foi, do corredor? Feito Que isso, cara Ele roubou mesmo, ó Eee, é Julio, rapaz Veste de primeira vez Olha lá, os dois juntinhos Depois não vai reiniciar o jogo Eee, Julio Quando acabar, é se reiniciar o jogo, a gente faz não Jogar mais um? Pode jogar Salve Jonathan Santos Me esquentando Me esquentando Galera em peso Clam, fazer o seguinte Olha lá Vamos fazer o fiel escudeiro aqui Ó, vai dar calo agora, hein? Não Fiel escudeiro aqui na frente Boa Ó Não demorou Faz o fiel escudeiro Você quer pegar o Blitz? Que aí você não vai ser afetado pela Ing? Não? Não Vai, 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 vai Olha, vai, vai Tocqueiro 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 Maley Oi Queria que seu nome fosse Container Biológico Esquitório Tocqueiro 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 Eu sou o container biológico, mas eu quero te encontrar e te proteger. Olha o Vigil de novo, o Vigil que usa a skill e atira. Aí ele sai. É bichão mesmo. Parabéns, Viril. Ele é o bichão mesmo, saiu de novo. É o bichão. 5 segundos pra inserção. Ele tá aqui, hein? Olha. Olha ele de novo. Ele não conseguiu destruir. Sabe, quando você tá com o Vigil, você consegue... Quer dizer, quem tá dronando o Vigil consegue escutar um barulhinho. Um bip, bip. Ficar dando uns bips. E falar mais ou menos onde é que tá o vinil. Ele continua aqui comigo, hein? Eu tô marcando ele. O meu drone tá nele. Ó, aí, ó. Achou! Acabou a munição já. Acabou a munição dele. É outra Valk, hein? Eu acho. Você tem um termite? Não, não tem. Não tem um termite. Cadê o... O nosso escudo? Maravilhoso. Hoje Rainbow Six é até o fim, meu Ricardo. Tem uma Frost na minha frente aqui, ó. Capa pode. Cuidado aí, cuidado aí. Salve God, Simon God. Ele tá aqui, hein. Tá aqui. Desce. Ai, droga. Não acredito. Eu esqueci como é que controlou. Matei mais um. Por um momento. Tá na hora de chegá-los. Vai dar as calma aí, bro. Cara, como é que o drone, porra? É o seis. Batei mais um. Dá as calma, bro. É o cinco? Não, é o seis, velho. Caralho, peraí. Como é que sai do drone, meu Deus? Tô no pompe. Tô no pompe. Tô no pompe. Batei mais um. Caramba, ele sim. Tô aqui atrás. Tô no meu corpo. Tô no meu corpo. Tô no meio, no meio. Mira no meio. Tô no meu corpo, hein? Tô no meu corpo, hein? Tava do lado de cara. Boa. Valeu, galera. Valeu, valeu. Deu boa? Isso aí, isso aí. Eu sou o coach aqui. Ô, Beli, você morreu pro slide, né? Ô, Nipper, tem algum show completo da Ego Kill Targent no YouTube? Completo acho que não, né? Eu acho que tem do Planeta Atlântida, cara. Porque o Sam Rodrigues falou que queria assistir um show de vocês. É, o do Rock in Rio tá passando no canal Bista reprisando, mas... Eu não sei. Ontem eu soube às 10 horas, mas agora as novas datas eu não sei. É, fecha... Restarte o jogo aí, Nico, daí. Deixa eu ver uma coisa. O nosso técnico aqui, ó. Chegou, Luizão. Arrumando tudo aí, as paradas. A gente já vai voltar aí... O Gastox comida show aí. Restarte o jogo aí, Nico, é mais fácil. Nem eu. Que desgraçado. Acho que eu vou querer, mas então... Vou pegar o Mago. Vou iniciar aqui. E esse chat aí, posso responder? Pode, pode responder. Vou pegar o Mago. O Sarda brisa muito? Brisa. Sim, muito. O Division já tá disponível pra baixar? Do Free Weekend? Já. Já tá. Em todas as plataformas. Ah, vamos lá. O que mais? Vocês vão transmitir o Game Awards? Quais são as suas expectativas? As minhas expectativas... Vai ter live, né? Não, vai ter ainda live no canal do... Pode falar? Freckles? Pode. Pode, pode. Fala aí, então. Fala aí, Sarda. É, porque a gente ia tomar uma e de repente não vai mais porque vai ter, né? Ah, eu... É... Nós vamos transmitir aqui no canal do Twitch. Gui Sarda. Eu vou assistir em... Só colar com nós que a gente vai traduzir aí. Gui Sarda vai traduzir o... Eu vou assistir o... O gás tóxico do Smoke. Hipocrisia Awards. Eita. Valeu. Vou ser polêmico aí. Ai, meu Deus, meu Deus. Ó, o que que tu ganhou? Que que é isso? Vou ser polêmico. Hipocrisia Awards hoje, né? Nossa, meu Deus, gente. Que absurdo. Que grosso. Ah, pelo amor de Deus, gente. Ah, o Rainbow vai ganhar. Todas. Todas as categorias. Duvido. Vai. Vai. O nariz já tá tudo comprado, já. Vamos lá, cara. Mas sério, cara. Vamos jogar? Tenta... Você viu... Você viu os jogos que foram nomeados o jogo do ano? Vou nem dizer o nome lá que eu falei que... Valeu, hein. Isso aí. Vou nem dizer, né? Isso aí é notícia. Vou nem dizer. Galera, a gente tá reiniciando o jogo aqui. Rapidão, gente. O Nico já vai entrar. A gente vai continuar no Rainbow. Ó, Nipper. Oi. Como é que tá sendo a sua primeira experiência aí no... Cara, eu vou te falar... O que 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 tá... A sensibilidade tá mais... É, tá pegando a sensibilidade e a habilidade de levantar do crouching. Ali, sabe? De buscar o C aqui. Talvez não seja essa a configuração que eu vá... Quase certo mesmo. É só você levantar, é mais fácil levantar no shift. Já levanta correndo. É, não. Isso, quando tu falou, eu comecei a fazer, né? O cara tem que sprintar ou sair fora. O cara tem que dar um pouquinho no shift só. Mas o lance de mudar a altura, né? Você tá dando um strafe, alguma coisa. Pra mudar a altura em cima e embaixo ali, eu tava deitando. Ah, sim. E essa velocidade tem que ser... E deitado ali, obviamente, fica mais lento e aí tu toma, né? Mas... Essa é a configuração... O que eu uso é a configuração padrão. É, eu também uso padrão. Ctrl, Shift, C... Mas realmente, né? É, espaço, mas tem muita gente... Mas tipo, a Cherry pula no botão do meio do mouse. E ela carrega com o botão direito aqui, esse botãozinho aqui do lado, assim. É, então. Tem algumas coisas aqui também, né? É, tipo, tô pensando aqui... Eu uso padrão também. Lembra? Acho que no Battlefield, que era Z, que você baixava. Sabe o que que inferra? O E é o link pro lado direito, né? E aí, às vezes, você tem que abaixar e estar com ele junto ao mesmo tempo. E é o mesmo dedo aqui, ó. Ah, sim, é. Então, mas se você só apertar uma vez, ele já fica. Sim. Ah, eu tenho que convidar quem? Só que tá vendo essas ilas e voltas? Peraí, eu tô testando aqui, gente. Totobelo? Tá igual, né, Nico? O Nico tava jogando com os amigos dele aqui, Meli. Tá igual, né, Nico? Ah, parabéns, hein? Ele começou a jogar. Deixa eu ver. Põe na tela do Nipper e o Nipper vai jogando. Foi. Tá igual, né? Eu acho que é o delay do motor. Não lembro. Essa água fica feia aqui, né? Não, tá feia aqui, né? Não, tá feia aqui. Essa água fica feia aqui, ó. Não é nada aqui, ó. Pode, pode, pode arrastar. Pode arrastar. Pode arrastar. Pode arrastar. Pode arrastar. Pode arrastar. Não é, mano. Renciei o PC. Renciei o PC? Uhum. Bora. Vamos lá. Agora a gente vai narrar aqui. Opa. Pode reiniciar. Pode reiniciar. Pode reiniciar aqui, tá, Luiz? Tá. Pode arrastar. Deixa eu ajeitar o termaitão aqui que eu faço uma função mais suporte aqui pra galera. Pera aí. Ô, ô, ô. Ô, ô, ô. Ô, 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 ô. Eu acho que, cara, sinceramente, sendo otimista, um mês ou dois, entrando nas casas terroristas, saca? Pegando a parte física, já vai dar pra jogar, tipo, com vocês, com a galera, com a galera mais de boa, assim. Ah, tá sim. O Sard, ele tá jogando, acho que há quanto tempo? Há um mês? Eu tô acompanhando com o Sard pros dois, cara. Ele tá jogando muito. Sua tabela é muito lixo. Eu tô jogando, assim, eu jogava no PS4, eu fiquei um bom tempo sem parar. Tô jogando, assim, todo dia, faz duas semanas. Já que vocês já colocaram matchmaking aí, pode arrastar matchmaking. Pode arrastar matchmaking. Pode puxar matchmaking. Não, é o Meli. Meli pode puxar que a gente vai entrar na próxima. Meli Jair, pede do banheiro e vai. Convidar? O recoil também tá uma novidade. Não precisa, só pode ir. O movimento de segurar. Você controlava o recoil no PS4? Eu até controlo bem, cara. Mas tá faltando no Soto aqui. Não, não tem problema. Pode ir, pode ir, pode ir. Pode ir direto? Pode, é. Então, eu tô vendo que do primeiro tiro pro segundo e pros restantes, tá dando um pulo muito alto. Então, tem que achar que ela... Pega o... Tenta usar... É o freio de boca, talvez, mas... Não, compensador. Compensador? Compensa. Cara, é um novo mundo. É. É um novo mundo de possibilidades. Boa. Ô, Meli. Oi. É... Tem muito pro player que saiu dos consoles aí e foi pro PC? Sim. E se deu bem no PC, é assim, que hoje tá aí na atividade. A própria Elevate. Do Rainbow Six ou do Pugitivo, em geral? Não, do... Mais do Rainbow Six. Rainbow Six tem. Do Rainbow Chief ou do GZN? Para, cara. Pô, Sarda, deixa o menino falar, Sarda. Se eu perguntar pra ele, do Rainbow Chief ou do Compete Six, em geral? Caramba, ai. Vai, Meli. Fala, pãozão doce e eu fico quieto agora. Tem o... Tem o PX, tem o Novis, tem o GZN. Ah... Teve outros jogadores também que entraram. Ah... Do... Do... Do Invitational. No início do ano. E depois... No Xbox, né? E depois conseguiu se classificar logo na primeira... Primeira Season de PC da Pro League para... Para as finais presenciais. Aham. E a... A segunda Pro League que teve, a segunda temporada na Alemanha. Eles foram vice-campeões. Caraca, velho. Que legal isso. É porque... Sabe como é que é, né? A galera do console joga de mouse e teclado. Brincadeira. Brincadeira. Mas o MNN tá aqui até hoje, hein? O MNNN tá piado hoje. Isso, test isso. Saiu do banheiro. Ó, mas... Deixa eu perguntar. Você já conheceu alguém que usa os adaptadores e que joga mesmo com mouse e teclado no console? Então, ó, eu vou falar para vocês uma coisa. Eu narrei durante um tempo aí uns campeonatos de PS4, tá? É... Assim... Os que eu vi jogando não parecia que estavam jogando de mouse e teclado. E eu narrei durante quase um ano inteiro, não. O ano inteiro de 2016, a Elite 6 e a Xbox One. Cara, não parecia mouse e teclado, entendeu? Agora, eu não vou falar quem... Eu não vou falar quem, mas... Tem um jogador de PS4, que uma vez eu joguei uma ranqueada, e ele tava dando uns flicks de mouse e teclado. Muito absurdo, é. O cara soltei, ó. Ó, só respondendo aqui o... O Jack R Machine, né? O canal do Sardar que ele vai fazer o VGA vai ser isso aqui. É quarto? Ou embaixo? Ó, tem banho de escada. O cara tem invisível. Ah, é aqui, ó. Vamos abrir aqui em cima, ó. É o vigil? Olha lá em cima, ele lá, invisível. Que balinha! É lá no giro, né? Nossa, me stunou, cara. Dá onde? De escada? Ó, tá abrindo aquelas costas aqui, já. Ele tá ali em cima ainda. Ele tá em cima, né? Na garagem, aham. Olha lá. Aí! Nossa! Da onde? Nossa, ele veio de fora, o Rony! Ele rushou da parte de fora. Ah, deu uma quase, hein? Deu uma pinicada no Toba. Ai, meu Deus do céu. Como é que você pinou ele lá, ô... Tá na sala de reunião. Tinha um... Aí, ó. Saiu de novo, velho, ó. Ah, molecada. Nós tá tomando esse busto com os cachorros aí. Foi mal. Eu não tava prestando atenção no jogo. Agora eu vou... Tá ligado. Que isso, cara? Tá maluco, velho? Eu tava contando a história do PSC. Eu comecei a lembrar da... Não, e o nosso camarada aí também ajudou muito, né? O... Olhando, porra. O castigador. Ó, a câmera. Ah, moleque! Ah, boa! Ele é o castigador. Olha aí, eu vou... Não, peraí que aqui alguém... Talvez alguém passe aqui. Castigador igual. Falou, planetas. Bom jantar, cara. Valeu, bom jantar. Pega lá, castigador. Pega o desativador. Vai andando de quininha aí pela esquerda. É, não adianta aí ninguém... Isso, isso. O desativador está seguro agora. Pronto, pega. Agora vai embora. Vai lá pra cima agora. Se ele sair dali, eu falo. Quero ver você narrar o castigador aí, Meli. Não sei se tem a câmera... Tá vendo ali o castigador. Ele tá de boa, ele tem uma ela na frente dele. É que tá na câmera do Nico. Tá na câmera do Nico. Tem que ser pelo Nico. Ah, tá. Então, peraí. Então vamos narrar o... Vocês estão vendo... Vai na câmera dele aí pra... Continua marcando. Tá na posição. Ele pode virar um pouquinho mais pra esquerda que é onde o garoto tá. Dá uma olhadinha agora como é que vai ser o posicionamento da sua equipe pra tentar partir pra cima dessa ela. Vai tentando marcar mais uma vez a posição. Já sabe mais ou menos que a ela tá na parte superior. Tem que tomar muito cuidado. Vai tomando muito tiro agora. O Nico com pouquíssima vida. Será que ele consegue pegar? Não consegue. Ah, sai em cima. A Frosch acaba saindo pela parte de fora pegando de surpresa. Só tem um montanha vivo. Contra três jogadores. O que pode acontecer? Momentos finais agora. Ele vai tentando entrar, só que não tem como eliminar os jogadores que estão pela parte superior. Uma situação muito complicada. Tá em cima da varandinha. São dois agora. Um minuto. Não vai dar pra ficar narrando esse tempo todo. E vai correr pra faca, hein. Vai correr pra faca pra tentar tirar. Agora mais uma eliminação de cima dele. Caraca, meu! É, Meli. Podemos ver aqui que o KGB Coelho usou muito do treinamento dele russo aí pra poder finalizar. Mas a gente continua vendo um ótimo trabalho dessa equipe russa da KGB. E a equipe se recompõe agora pra continuar a sua aventura militar. Muito bom, velho. Já vou passar agora, vou utilizar esse caraca meu no final. Ficou bom, né? Caraca, meu! É o... O menino careca ali, o Mavi. O Mavi, falei. Descansal impressionante. Descansal impressionante. Eu quero ficar lá embaixo do prédio. Todos se divertirem aqui. É, é o melhor dia. É o melhor dia da vida. Não reforça aqui não, hein. Não reforça aqui não. Tá bom. Peraí, castigador! Peraí, castigador! Fala lá, o Melly falando... Até o Nipers, tu? Eu parei. Pode reforçar, pode reforçar ali. Aí pode, aí pode. Tá, beleza. Vai saber o plano nosso. Faltam aqui, ó. Faltam aqui, ó. Aí, ó. Sei lá, né? Mas o Capitão gritou. É, o Melly grita, você se desce pra assistir na calça. E avisa no chat geral. E avisa no chat geral, né? Preciso de urgente, hein? Qual operador que você mais joga no PlayStation 4 Reaper? Qual que você... Cara, eu... Com a galera que eu jogo ali, eu sou meio purinha mesmo, assim. Eu jogo com quem... Com quem tiver. Com quem precisar. Hum, tô querendo dizer que você é bom com todos, então. Famoso bom com todos. Não, eu sou ruim com todos. O cara não é especialista. É esforçado com todos. Não é especialista em nenhum, né? Cuidado aí, Sá. Ah, já estamos aqui embaixo, cara. O Charly. O cara rushou na... Nossa, de recruta ainda. O Melly também, véi. Olha o cara como é que tá o treinamento dele. Mas é na escada lá? Tá, tem dois ali. Eu tava percebendo, que o recruta ficou muito bom agora também, por causa da mudança nas miras das pistolas. Mudou o Iron Sight também. Mudou. Cara, o Recorio novo das pistolas tá muito feliz. A banda de Imbana tá miadíssima. A banda de Imbana tá miadíssima. Tá muito incrível. Vou bater o Glass na ponta Imbana. Ó, vou fazer... Como é que é o cara do Spectator agora? Eu sou esse cara. É. É um shirt. Quero ver os nossos. Um shirt. Você já está vendo. Olha o cara ali em cima. Onde? O Bucky. O Bucky. Tá marcado. Lá em cima, no telhado. O Gui Sarda com a... Ah, não. Olha lá. É, quase, quase. O Gui Sarda com a sua... Perspicácia. Você quer como marcar mais? Aquela ali? 9mm C1. Lindas cores. Lindas cores cromadas. Lindas cores. Quem que tá marcando o Bucky? O Gui está desfilando uma linda arma 9mm com cores incríveis. Me ajuda, gente. Essa corda saiu no lixo. Ele saiu lá fora, esse é o bordelinho. Cuida. Eu ia falar, cuida da sua mão, porque a Yng estava lá quase fora. O lance do mouse no PS4, que é onde eu moro, por enquanto, eu achava que era um lance de ficar meio tremido, assim, dava uns drop frames, assim, saca? Eu achei que esses caras estavam usando o mouse. Aí um conhecido meu comprou a paradinha. Ele pegou numa troca, um adaptador, e abriu a embalagem e testou. E, cara, não tem nada disso. Não treme nada, não é o que eu achei que era. É liso, você não consegue saber. Você consegue saber quando o cara faz umas balas absurdas. É, quando o cara vira com tudo pro lado, né? O cara vai de um ponto ao outro de um jeito mais de uma vez, no caso, né? Que daí, às vezes, é sorte, né? Perfeito, agora. Então foi? Foi. Tá no bar. Aonde? Vou dizer, viu, tem... Destrói ou bandido? Tem gente que, jogando de controle, cara, parece que tá jogando de... Você tá com uma história de controle mesmo. Totalmente, aquele YoiboyRoy lá, que eu acho os vídeos mais legais lá. Pô, agora que seria perfeito o Montanha. O cara joga demais, velho. Choquei, choquei, choquei. Perderam? Tirou o arame daqui. Eu vou esperar um pouco. Pessoal, economia de Android, tá bom? Quantos drones Android tem? Dois. Então, por favor, né? É. E sabe uma coisa muito legal que dá pra fazer, que quase ninguém faz? Você consegue trocar de drone, sem que o seu outro drone seja destruído. Isso é legal pra galera. Como assim? Você joga um, você joga o outro, você consegue trocar e alterar o controle. Entendi. E ninguém faz isso. Os caras jogam um, espera e o outro morrer. No caso, era pra jogar o drone e eu vou ter que ler. Já viram que esse é meu problema. Ó, Nipper, fica sossegado que o Gabriel fez o time dele perder o round, porque era pra ele plantar a bomba e ele puxou o celular. Puxou o celular. Eu caí, vai, vai, eu peguei, puxei. E ele não joga no console. Ó, tu tirou os betters aqui na escada. Tô adorando a academia aqui. Tem uma frosh, tem uma frosh no corredor da academia. Viril tá bravo, viril tá bravo. Você tirou o round deepper, mas não tem internet. Viril virando aí, viril virando aí. Joaquim. Ó, tomou na cabecita. O cara tá saindo do jogo, ó. Ficou puto. Vamos beber. Não é que o Twitch tava muito forte. Vamos beber tá safe, só que tá aberto a entrada. Tem uma elo aqui, vou tirar. Luiz, se quiser conferir depois, agora não. Tá tranquilo aqui, tá tranquilo aqui. Abre sinuca. Quer entrar bravo? Se quiser confere na TV. Eu já vou deixar a Claymore no esquema ali. Você vê que lá do fundo o cara vai me ver aqui. Pode vir aqui na B, pode vir na B. Tô tirando, cara. Agora é pra botar Claymore, quer ver? Agora é pra botar Claymore, ó. Ah, moleque, bom. Pode plantar, pode plantar, traçado. Eu tô marcando o cara aqui na sinuca. Marca a porta aí que o Sairlo tá plantando. Pelas costas acho que não vai ter chance, mas ok. Se tiver, eu escuto. Tem uma sinuca. Que isso? O cara joga demais, meu. Mouse 1. Vou até dronar. O cara tá brincando ali. Tô dronando. Pô, agora eu tô sentindo que agora o Núper vai dar cal que vai... Aqui, ó. Câmera no câmera, tamanho e tranquilidade. Tá tudo certo, caras. Dronando aqui. Ó o castigador de Cássio, ele falou. Sim? Por exemplo, essa, ó. Você tá aqui? Ah, ele é, ele é. Não quis, não quis. Ó aqui, ó, o cara do Bando. Tá aqui, tá aqui. Bárbaro, bárbaro, bárbaro. Tá no bão. Boa! Time. Missão aliada bem suscetida. É Peruvian. Peruvianas cais, o drink it? Eu sei que isso é isso. Paz e bem. Trabalho em equipe maravilhoso aí desse time. Poucas vezes eu vi um time tão bem trozado. Lembrou a Romênia de 94. Não é um intake, né? Lembrou a Romênia de 94. Lembrou muito a Romênia. Rage. Easy, easy, easy. O que eu faço, cara? Pega o Capga. Capga. Pô, a gente tem que fazer a Fodose, hein, galera? Ixi, mas não tem nada de... Hã? Não tem nada de cara. Fodose é a formação Full 12. Todo mundo 12. Bora, 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 bora. Eu tenho. Eu tenho como secundária já. O próximo a gente vai de Fodose. E a galera do chat aí também, tanto do YouTube e do Twitch, se quiser. Ah, de novo, hein? Pô, aí não tá ajudando. Possa aí, não. É, vai. Não, não. Para de destruir a parede. Para de destruir a parede. Ai, ai, ai. Uéu. Cara doido, velho. Vamos botar aqui, velho de cima, velho. Cara, eles vão fazer o sapão de novo, né? Castigador, velho. Agora pode. Pode. Ah, se abaixa, se abaixa. Ai, meu Deus. Ai, eita. Quase dou uma... Eu não pernava. Cadê? Ah, se bem que não precisa, cara. Quer dizer, pode reforçar ali, no caso. Reforço? Tem que ser tipo agora. Pode reforçar. Pode reforçar. Não, aqui é sempre com emoção. Aqui, ó. Eu vou esperar um pouquinho. Ai, ai, ai. Aí, agora eu vou. Eles vão vir por aqui, hein? Parei, parei, parei. Nossa, tem arame farpado no G ainda, hein? Entrou aí, hein? Cuidado, que vai rolar de novo, hein? Nossa, não faz isso, boca. Nossa, como tem um monte aqui, cara? Tem um drone no bomb. Tá jogando, faz aleluia. Lembra que tinha um monte de bala no colégio, fazia aleluia? Nossa, tem uma fomba. É, a galera tá pedindo pro 12. Nossa, tem mais dois ainda, Meeper. Tem mais dois? É tanto, assim. Opa. Ai, 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 ai. Cuidado. Cuidado o teto ali. Cuidado aqui, hein? Nós estamos todos espremidos. Prefire, 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 prefire. Prefire de rippye ainda, né? Não precisa nem olhar. Aqui é vida louca. Aqui é CS. CS. Não. Tá todo mundo aqui mesmo, né? Boca, vamos fazer uma... Vamos dar uma vazada aqui. Eita, olha o Rony aí, velho. Tô caçigador, vai. Caçigador. Nossa, olha esse Nipper muito louco, velho. Ah, me levanta rápido, me levanta rápido, rápido, rápido. Eu vou descer, eu vou descer. Ah, ele... Não, não, não. Ah, não. Ah, isso, cara. Isso é bait, ó. É bait. Ah, entrou, caiu no sapão. Agora caiu. Tá lá em cima, os caras não estão morrendo lá. Nossa, eu posso estar na escada, velho. Com a escada, os caras do goleador. Ó, caiu. Alguém caiu no meu cap. Confira em mim. 20 é quando cai? Tá plantando. Inimigos ativando uma bomba. Agora, galera, momentos decisivos. Ah, não acredito. Tô caído. Como é que é o milho? É, FB. Vê, mais um. Deixa pra mim. Fodeu, fodeu. Ah, nossa, eu nem vi o cara ali, velho. É, tá meio escurinho, né? Ah, esse pub site é uma merda também. Nossa, a gente foi muito noob nessa. Muito ruim. Ah, se fosse no mouse no teclado... O cara só prensou a gente, né? Não, agora vocês vão me chamar. Agora vocês vão me chamar e o bicho vai pegar. Vamos de recrutas. Opa, galera, tá pedindo aqui. Vamos fazer o Full 12? Full 12, Full 12. Vamos fazer aquela do Priest, que é a... Como é que é? A Mommy Duck? Que é tipo o Montanha na frente. E todos os recrutinhos atrás. Vamos. Vamos fazer isso, então. Chama eu aí. Meli. Faz o Blitz, não. O que vocês acham, Chachi? Pode ser? De Montanha e de Recruta? Montanha, Mamãe Pato. E aí o restante é a galera indo junto. O que a gente faz primeiro? O Mamãe Pato ou Full 12? Primeiro me convida pra parte, pra eu ser feliz. Mamãe Pato. Mamãe Pato ou Full 12? Full 12, pode ser Full 12. Caralho. Convidei. Vai. Convidou? Uhum. Boa. Ó, eu posso abrir um Alphapack aqui, hein? Põe na minha tela, Luiz? Abre aí, abri o Alphapack. Ó lá, ó lá aí. Você cai em ver no seu marco. Verso brilho, verso brilho, verso brilho. Verso brilho, verso brilho. Ó lá aí. Ó. Mas o roxo é o mais pica, né? É, mas você pode... Na verdade, o mais pica é o laranja. Não, amarelo. Amarelo é o melhor. O branco é o pior. Ó, bonito, velho. Roxão. Nunca vai usar, mas linda. Tem que abrir o teu, abre o seu aí. A gente puxou a partida. Não, vem uma estampa. Uma estampa do... Ah, puxou. Ah, é uma bonitinha, né? Tipo... E... A gente tem... Tem eu e o PR que jogamos lá, a gente quer o papel higiênico. Pode buscar. Eu nunca vi ele. Um charmezinho do papel higiênico, mas... Isso aí seria incrível. Eu tenho... O Neto Zé, a galera, aqui, falou pra gente fazer isso só de 12 no começo, ou, como o Gabriel já chama aí, nossa querida Shogochun, né? Isso. Como é que é? Eu não entendi. Shogochun. Shogochun. Quando eu... Eu tinha... Mas tem que falar um lá. Tchaca também. Tá, peraí, peraí, peraí. Vamos organizar. Como é que vai ser full 12? A gente tá no ataque? Fala aí. Depois eu vou ler a história do Shogochun. Eu vou do cab 12 com a 12 dela. Ah, mas não é... Não, não precisa. Não, não. A gente vai full 12 primeiro. Tá, então eu vou de intermite com a 12. Qual que eu vou de 12? Sofia tem 12? Qual que eu vou de 12 mais legal? Vou de Flash também, pra ser pra todo mundo. Ela não tem 12 não. Estou de Tete ali em 12. Ixi, rapaz. O Bucky tem, o... Sled. O Sled tem. Sled. Sled. Pega o Bucky. 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 Aí, foi. Tá, não, não é outra, é outra, é outra. Tá bom, qualquer um, mas que é o Tonkin mesmo. É o gadget dele. Que susto, velho. Achei que era recruta, por isso que eu atrasei. Ô, Soto. Oi. O Nuzira tá perguntando aqui se vai ter mais gameplay de The Division. Vamos fazer, cara. Vamos fazer? Semana que vem? Cara, eu gostei muito de jogar o Moto Sledo. Será que você joga no PS4, né, Melly? Não, no PC. No PC? Ah, fechou, então. Nunca mais me chamou pra jogar? Eu tô todo amarelinho lá. Tô com os itens tudo amarelinho. Melly, Jênia, eu tô chateado com você, cara. Por quê? Eu te dei feliz aniversário, fiz uma puta mensagem da hora no teu Facebook e você ignorou. Você nem me avisou. Cara, não foi isso. Alvivaço aqui. Não, não, não. Ele espereu esse momento. Uma hora de live. Ele tava só carregando aqui. Não foi isso, não foi isso. Eita, tem um menino mute. Porra, acabou com a gente. Na verdade, eu não lia mensagem de ninguém ainda, cara. Tinha muita mensagem. A minha, você falou muito obrigado, Soto. Eu gosto muito de você. Mentira! Mentira! Quando você faz seu nível? No Facebook eu não li nenhum, mano. Esse lugar que eu deixei meu drone é um lugar no domingo aí. De Pro League. Eu quero responder, cara. Todas as mensagens com respostas personalizadas. De acordo com o que me mandaram. Tá bom. A gente não vai conseguir... Opa! O Virgem tá na cozinha. O que já tá aguardado, tá, Melíquia? Rapaziada, graças aos pedidos aí de vocês aí, tamo indo foboso e depois vamos fazer Rush Tartaruga. Vamos se organizar. Olha só. Não destruiu a câmera. Não destruiu a câmera. Agora destruiu a câmera. Galera, galera, eu vou segurar aqui, ó. Eu vou segurar daqui. Marcar um pixel aqui. Porra. Marcar um pixel de 12. Aqui, ó. Essa janela aqui é minha. Deixa pra mim. Tá lacrada. Pra cima escorrega? Vou jogar uma flash. Peraí, Boca. Até o flash. Ah, não! Não dá! Entrou, entrou, entrou. Vou jogar de novo. Celular tocando, gente. Ai, cuidado. Ai, ai, ai. É aí mesmo, aí mesmo, Boca. Fudeu. Vou atacar a flash. Vou atacar a flash. Atirando o granado a flash. Eu sou tão brabo. Meu Deus. Eu derrubei o cara aqui em cima. Vai, 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 vai. Tem dois em cima. Dois em cima. Foi, 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 foi. Nossa! Olha o HS que o cara me deu, velho. Matou de HS. Olha lá, Nico. O Virgem e a... Ela tava em cima. Ah, ele ficou atirando que nem um louco. Ah, tem mais um. Tem mais um atrás do carro. Tô stunado. Nossa, na hora que você falou atrás do carro que eu olhei. Ah, eu confio, Boca. Confio pra caralho. Aí, ó. Boa. Vai que dá, vai que dá. Ressuscita. Vai, ressuscita. Os tios pegaram todos na porta ao redor. Assim, no meio. Tentei, né? Tentei. Pra ser pra testar. Nossa, a gente não mandou ninguém, né? Deixa eu falar um negócio pra vocês. Eu só feri. Fodose. Eu não gostei do desempenho de vocês. Fodose não é zoeira, gente. Entendeu? É comprometimento total. Fodose não é bagunça. Não, vocês querem Fodose na defesa? Não é bagunça. Vamos lá, Fodose de novo. Eu vou de Ligion. Fodose de novo? Vai de Fodose de novo. Alguém pega a capa, porque a doze dele, pra mim, é a melhor do jogo. É a melhor que tem mesmo. Ah, tem a do Bench também. A do Bench é, tipo... É, bem do Jäger, você é tipo o Sniper. O Jäger é antiga neurônio, mas é o vírico. Será que é a doze do vídeo não é a melhor de todos? A do Bench é melhor. Dá mais dano. A do Jäger é melhor, hein? Tem que ser bem curtinho. Você tira, tipo, o Fátima Bernardes. Tem uma pra mim só. Você. Luiz. Quanto tá pra mim aqui? Quem é só você? Vamos reforçar o gás. Se preparem para o Fodose. Nossa, essa chave de dedicação, hein? Esse vídeo é muito... Nossa senhora. Essa chave de dedicação, hein? Fodose dedicado. É muito show, né? Eita, porra! Eu posso pedir desculpa aqui. Caralho, quase bagunça. Já tô no modo hard. Tô com 60 de vídeo. Aqui não, aqui não. Vou abrir aqui. Nossa, velho. Que doze sensation. Só que lembra que não tem spread. É forçar, né? Por que não recarrega? Aí não, aí não, Nipo. Aí não, Nipo. Aí não. Que deixa. O boneco do Gui tá com calor ali, ó. Não posso aqui? Aqui. Não consigo passar. Ó o turista aqui, o Särven. Nossa, eu não botei nenhum Jäger. Parabéns. Caramba. Ó, tem em cima, hein, galera. Do outro lado, em dois lados. Com medo. Ó, tem um aqui. Deve ser Glass, hein? Jogou Smoke, ó. Onde, onde, onde? Sapão? Tem Sapão aqui? Tem na academia aí. Nossa. Ah, velho. De novo, Nico. Tenei, tenei, tenei. Deixa eu ver. Olha o jeito que o cara me matou. Ó, o Sapão. Abriram o Sapão. Ah, ele tava lá. Eu achei que ele tava no meio da Smoke. Foi o mesmo cara que ficou... É que você se matou, não é verdade. Ele só tava tirando pra frente, não? Tem dois aqui, tem dois aqui. Tem dois aqui. Tem dois aqui. Tem dois aqui. Tem dois ali. Tem um aqui na frente. Gui, tem mais um aqui deitado, cara. O que importa é a intenção. Opa, opa, tô marcando dois aqui, ó. Opa. Tem dois aqui, opa. Entrou, entrou na academia. Entrou na academia. Marquem dois ali, Nipper. Tem dois ali, velho. Ah, eu fui. Tá difícil. Tem um na academia. O que é isso, cara? Quase. Derrubei, derrubei um lá. Tá, tá em cima. Tem em cima no sapão doura da cozinha. Nós derrubei um lá. Sapão? É. O sapão abriram. Ah, não! Ai, Meli! Matei, matei? Eu acho que eu matei ele. Atrás, atrás. Cuidado. Olha. Ah, não. Tava aí, Sérgio. Onde? Acho que os três tavam lá. Eu capacitei ele. Eu capacitei ele. Academia. A cozinha ainda tá em cima. Tem barulho na cozinha aqui ainda. É. Deixa eles entrarem. Vou ter que entrar. Escada da garagem. Escada da cozinha desceu. Boa boca. Boa boca. Sérgio da cara. Sarda, se você tiver mais uma armadilha, joga atrás de você na outra entrada ali. Da parede. Na frente do carro. Tu pegou na escada? Pô, tá que pariu. Não, não, não. Onde o boca tá? Tá aí, eu achei ele. Pera aí. Pra levar barato ali. Do, 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 do. Aí, aí, aí. Hummm. Por isso que eu tava com medo. Aí. Não tá aqui? Tá aí, tá aí. Cuidado, cuidado. Deixa eu dar cara. Só dar cara. Só dar cara. Boa, boa. Ó a câmera aí. Ele tem doca? Ele tem doca? É. Misturar a câmera. Olha lá. Snipe, Snipe. Cuidado, cuidado. Não dá cara não. É, tem que quebrar a câmera, Boca. Vai ser da melhor. Ah, eles tão, tão conhecendo. Ai, ai. Foi bom, foi bom. O que aconteceu, cara? Olha a life dele, bicho. É uma das situações que o galera vai ter que enfrentar agora, né? Pois é. Vai estar no bonde. Vai assumir a câmera e você falar, pô. E vai ter a câmera que vai... Vai tudo fodoso ou já vamos pra mamãe... Quer pato? Ou vocês querem tudo de shield? Eu não, mamãe pato. Que é a montanha. E a gente de 12. E a galera de 12... Não, de... Tem que ir agachado. De 12. Vai de recruta. Vai de recruta. Todo mundo de recruta. Tá. Mas escudo? Tem que ser escudo. Escudo? Todo mundo de escudo? Não pode sair de trás da mamãe pato, tá bom? Tá bom. É o FB SWAT, gente. Tá SWAT, galera. Talvez é o último da fila. Fique cuidando das costas. Ele é interessante também, né? Galera, vamos clipar isso aí. Por que eu sou o Ranger Amarelo? Gente, é verdade, verdade. Eu sou o Power Ranger Amarelo. Vamos fazer uma formação... Não, é filinha. Filinha de mamãe pato, bora. Mas o último tem... Eu vou olhar pra direita. Isso. Um vai olhando pra cada lado e o último vai meio de costinha no Moonwalk, sei lá. Beleza. Eu vou olhando pra direita. Vou botar uma seriedade. Você arrumou aqui. Vou botar uma... Cara, essa play pode ficar... Entrou! Caralho. Não, a gente não quer container biológico. A gente quer... Ih, eu acho que é lá em cima, hein? Switch? Eu quero switch. É em cima, acho. Ai, 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 ai. É lá em cima, switch. Onde é que a gente entra, cara? Não interessa onde for. Vamos entrar pra um lugar. Pra aí em cima, né? Mas não de recruta aqui também não. Só tem um cara de recruta. A gente podia entrar na cozinha, porque a chance de costas é menor, né? Vigio aqui não, né? 10 segundos pra inserção. Eita, quebraram o sapão. Vamos aqui pelo Stronda? Ou não? Ô, Lepe! Pois é. Chances! É aí mesmo, aí mesmo. Aí mesmo. Ô, formação, filhotes. É em formação. Cadê? Agrupar. Estou olhando pra direita, hein? Cadê o mundo aí? É o Nico. É você. Tirei o escudo. Tem que segurar pra ficar com o escudo? Tem que ficar. Quando for atirar, sempre mira ou não? Aí, já passou pra esquerda ou pra baixo. Passou pra baixo. Tem câmera fora. Aí, ó. Ai, meu Deus, tem um cara ali. Tem. Tem dois, inclusive. Tem dois. Ali embaixo. Foi. Ó, tem dois. Cadê o outro? Tem um... Tem um... Tem um... Tem um... Eu tô me olhando debaixo. Aqui, ó. Dois aqui em cima. Ó, tem aqui cozinha atrás. Sai atrás, atrás. Atrás de cozinha. Mamãe Pato chamou. Ó, vai... Tá rodacionando aqui. Tem um cara vindo lá de fora, mano. Matei. Mais um aqui. Soltou. Soltou. Soltou na sua esquerda. O Legend aqui, ó. Aqui no canto. Aqui no canto. Aqui no canto. Aí, ó. Batou. Boca. Batou? Nossa, não acredito que eu matei, velho. Meiii. Batou ele, Felipe? Matei. Vamos lá. É bom. É uma empata sem tá certo. Vai na frente. Vai. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Empatou. Nossa, foi um C4, velho. Vamos entrar aqui na oficina antes. Vai que dá, vai que dá, galera. Nada na oficina, nada. Vai que dá, vai que dá. Dá uma olhada aqui. Olha a costinha. Olha a costinha. Olha lá no fundo. Caiu. Bora, bora, bora. Ele caiu. Ele caiu, ele caiu. Olha a costinha, olha a costinha. Tem que tirar essa porra. Vou morrer. Ai, quase que morre pra ganhar, mano. Aqui, ó. A gente vai ganhar. Traquei banheiro, traquei banheiro. Traquei banheiro. Ele tá atrás de você. Pera aí, Felipe, cuidado. Ganhamos. Joga um granado, qualquer coisa. Boa e gol. A mulher. Boa empato. Vamos de novo? O empato funciona demais. Com o record das pistolas agora é uma realidade. Tô falando sério, mano. Dá, dá, é. Genial, velho. E agora, qual que é? Qual que é a dica? Rápido. Full 12? Doze de novo? Doze, doze, doze. Então vai. Então, peraí. Vamos pegar um doc que ele tem uma doze violentíssima. Peguei o Shmoke. Eu confio. Vou botar escudo e fizeram enfarpado. Nossa, cara. Toda vez que alguém pega o Capcom, mano. Quem tá assistindo aí também, dá uma olhada na cara do Capcom na tela de seleção. Ele olha na tua alma, cara. É pesado. É pesado mesmo. Eu fico meio enfador. Proteja a sala. Precisamos proteger o container biológico. Nossa, o Google reconheceu a minha voz aqui como se eu tivesse falado OK Google. O cara falou, tipo, o Capcom da doze é boa. Exatamente. Aí o Google se animou. Curtiram, galera, o round full recruta? Sucesso. Ó, tão falando que vai apresentar essa tática pra galera da Pro League, hein. Pode fechar uma no carro aqui, ó. Nossa, essa doze do Capcom é demais. Alguém reforça ali, reforça ali. A academia acabou. Pode fechar uma aqui, ó. A academia acabou. Só viapos, 47. Foi mal. As minhas duas foram aqui atrás, entendeu? Viajei, então. Então a gente vai morrer. Vocês esqueceram de cantar a música dos 5 Patinhas, gente. É, velho. Estão me cantando, pô. Saquei smoke aí. Ali. Nossa, vocês abriram aí, velho? Abri porque... Talvez lá não tenha ninguém, né? Ó, tem um lá. Tem outro aí, tem outro aí, velho. Vou smocar, vou smocar. Boa. Morreu? Uh. Errei. Tá em cima, escritório ali. Escritório não, eu esqueci o nome. Cozinha. Vai ter costas, hein. Cozinha. Ah, que bala de sorte, hein. Tá precisando de vida, hein. Aqui, Nipper? É, ele tá seguindo essa ali aí. São 5, né? Recruta, tá? Ai, velho. Ai, velho. Ai, velho. Ai, velho. O cara vai me matar dali. Imagina da Land House, né? Quebrou as costas aqui de sledge aqui, ó. Ele tá mexendo aqui no drone. Fora. Tô sendo avistado. Nossa, me estornou. Aí, é teu. Entrou, entrou. Entrou pelo coelho. Como pode, né, cara? Tô pela academia. Cuidado aí, Sarda. Você pode tomar tiro daí. Nossa, cadê o cara? Pô, esses alçapão, velho. Me ferra demais. Não, foi o alçapão. Aí, ó. Não, foi o alçapão. Eu nem sabia que tinha o alçapão. Esse cara... Esse malada coelha aí, você ia ter uma bala absurda. Mas aí que tá. A importância de conhecer um rap. Confio. Eu ficava comendo lá fora. Toma! 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 Feito! Olha a vida dele! Mandou muito, mandou muito. Ó, o cara deu outro headshot, cara. O cara jogando muito, velho. Ó o que é isso, cara. Triste. Bom, bom. Valeu, valeu, valeu. Pô, velho. A gente tem que... Vamos ver outra tática aqui agora. Nossa, eu incapacitei um, cara. Era só uma pistolada no outro. Deixa eu pensar uma outra. O que dá pra gente fazer? Galera, do chat. É, dance. Quem quer sugerir aí? Manda, manda. Manda ver. Dá pra gente zoar, mas dá pra gente jogar normal também. O cara só ia jogar high hard. Legal, galera. Legal essas rações aí, legal, galera. Legal, né? Mas é, né? Vamos jogar uma normal então pro Sarda, senão o Sarda vai ficar estressado. Vamos ganhar. A última, a última. Eu que sugeri pra gente jogar as no ano, rapaz. É... Foi jogar a última normal então, daí a gente tem que também dar uma modificada. Vamos try hardar então. Tá. Vai ser. Não demorou. Vou aproveitar a oportunidade pra mandar um beijo pro meu time. Ah, mano, 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 salve pros meus amigos. Um salve pros TR6, os trabalhadores. O Meli jogou pra gente um dia lá. Até que ajeitadinho, né, Meli? Não é tão ruim. Sim. Fez um trabalho decente disso. Tive de carregar, né? Sim, obviamente, né? Todo mundo muito nervoso com a tua presença lá, foi isso. Joguei com o Medskill também a semana passada, foi demais. Olha o Alexey, Raid, PR, o Leandro argentino. Um beijo pra vocês. O GC Gamer joga no PC ou no PS4? É, PS4. Rapidinho. Rapidinho, galera. A gente tem duas ideias no chat aqui. O Rafael Nogueira tinha falado pra gente fazer um 2x2 e o Alexey Miranda falou pra gente fazer rush em um minuto. Rush em um minuto? Então pega todo mundo velocidade 3 aí. Alexey joga comigo, inclusive. Ele é um dos caras. Vale pela ideia aí. Putz, eu não tenho velocidade 3, eu não pego. Eu tenho velocidade 2, eu fui de jacó. Como não tem cara? Tá maluco. Peraí, boa. Só tenho o jacó. Mas eu tô no velocidade. Vamos lá. É pra ganhar ou é pra... É pra ir em um minuto ou esperar? É que esperar? A Ashe abre. A gente faz uma de esperar até dar um minuto. Não, não. Não, não. Entra até um minuto. Tem que entrar no bomb. Nossa, olha o meu mapa. Não. Putz que pariu. Não. 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 Eu levo então. Eu levo que eu tenho mais uma noção. Nossa, não sei nem onde que eu tô, velho. Onde é que eu tô? Eu levo. Eu levo. E esse rush a gente vai junto ou não? Vocês viram aquele... Acho que é, né? Vamos junto. Vocês viram que tem um easter egg aqui, né? Já pode falar, Ubisoft? Ah, sim, sim. Da caixinha. É, é. Tem uma que foi lá ali. Batei o meu. Tem um montanha num lugarzinho escondido, né? Tem vários tips, né? Tem um montanha, o smoke. O smoke? Tem também? Tem, tem. Tem todos os tips. É mesmo? Não sei isso. Eu não sabia. A galera tá curtindo jogar de mute também, né? Acho que todas as vezes que a gente jogou aqui tinha. Vem cá. Vem cá. Vem, vem, vem. Vem, vem, vem. E aí? Qual que vai ser? Só corre, só corre. Lima, mãe e pata. Vamos, vamos. Meu Deus. Nossa, eu nem consegui usar. Meu Deus. Só corre. Só vai. Só vai, só vai. Entrei, entrei, entrei. Foi um. Já tomei. Foi um. Mas dei uma miadinha. Vem de leve. Quase nada. Nossa, explodindo o capo. Nossa, que bala que pegou. E mais um? Ai! Porra! Estou pegando uma touca. Foi de mal a touca. Você passou bem na hora que tava atirando o cara lá atrás. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Mas não tá aí não. Tem baixo, tem baixo. Planta, só tudo. Tentando. Planta, planta, planta. Boa! Aí, ó. Esbocou. Era bem isso. Plantei, plantei. Passou. Vou pegar o celular deles aqui. Boa, boa. Treme o celular, treme o celular. Passa tudo que der. Da pirueta. Ele tá caçando. Ele tá vindo por aqui. Ele tá vindo por aqui. Aham. Passo. Potei muito de sacanagem, cara. Foi mal, Boca. Tá aqui? Como ele... Ele te perdou. Aí, ó. Joga muito. Aeeee. Valeu Alexei! Mosque, as que a gente combina de fazer a mesma coisa, elas dão o certo? Deu muito certo. Conscianda! Só dá 12 que é complicado, né? É, 12 é difícil. E agora? Não dá 12. O Sarah tá triste, a gente não pode jogar... É, não pode jogar zoando. Pega um Capca, hein? Pega. Capca é legal, hein? Vamos dizer que é o melhor personagem. Aqui a galera tá caindo bastante. Ainda nesse mapa a galera tá caída demais. Nossa, esse mapa eu acho que nunca joguei ele, cara. A gente jogou no TTS. Fiquei uma vez, quando o Patif tava aqui, mas... Não deu nem pra pegar o básico da noção. Galera perguntando no chat, Meli, será que é ele mesmo? O Meli, manda na voz aí. Ah, mas eles não escutam, né? Não escutam. Não dá, não dá. Impressionante! Não dá, eles não vão ouvir. Ah, agora é o seguinte, peraí. Vocês viram que isso pisca? Ó, você tira aquele pisca? Que lindo, parece filme. Encontraram a bomba aí galera. Pronto. Beleza. Faltou uma blindagem aqui. Eu tô com as minhas duas aqui ainda. Atrás. Nossa, que mapa louco, velho. Muito legal, cara. Um monte de janela aqui. E agora, mano? Beleza, elevador. Se eles descerem pelo elevador aqui, já dá pra matar. Opa, foi mal. Teve ficando errado. Não é nada ali, tá? Foi só um... Tá reforçado aqui, não? É, 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 é um medo. Eu tenho um ainda, eu tenho um ainda. Vou morrer, vou morrer. Vou botar um arame aqui pra ajudar a tua mira ali. Ó, tô ouvindo o passo. Tem passo aqui ali no, no, no West. Aperta com Z e marca o lugar. Aqui abre? Acho que estou indo pela Alpha, hein. Vou ouvir aqui, ó. Tem um espelho negro ali pra vocês, tá? Show. Ixi, como é que eu volto pro bombe, caceta? Ih, rapaz. Ixi, velho. Cadê os caras, mano? Tem um zapão aqui? Vocês estão indo por aqui. É, estão no elevadorzão. Estão dronando. É, elevador aqui, ó. Ele vai me arregaçar aqui, né? Está ligado. É, eu sabia, velho. Aonde? Fiquei marcando. No elevador lá. Na Twitch. No elevador? Pra cá, né? É, tipo, o cara falando pros caras do elevador, né? O mapa... Nossa, ela saiu correndo, não deu tempo de matar. Deixa eu ver. Meu Deus, não! Não! Nossa, cara. Não matei, velho. Ó, tem mais espaço pelo norte também. Já tem no andar de vocês, lá na frente, lá no East. Ó... Tem uma janelinha aqui, ó. Aqui, ó. Esse é o Barba, tá? Tem duas, tem duas, tem duas. Ó, alguém caiu. Foi a Twitch. Tá vendo eles pela mira aí, ou Boca? Tô. Ah, não acredito que eu não matei, cara. Ai... Tá caído aquilo ali? Ó, tem um cara caído no pin aqui, ó. Olhando... Tem um olhando meu espelho negro e... Tá caído. Soltou. Uma Twitch no chão, caído. Tem um cara caído aqui, ó. Tem um cara aqui também. Do teu no sul. Ele não viu, tá? Talvez ele tá... Pode pegar... Ah, o cara tenta pegar ele agora, ó. Cara, cara! Ai! Esse cara, olha que susto. Eles estão do outro lado. Sardo, do outro lado. Deixa eu ficar de spectator aqui. É onde o Soto tá. Opa, boa, Boca! Só tentou. Meu Deus, toca muito. Caralho! Soto e Boca mandaram muito. Ó, se a gente destruir aí, talvez você encontre o cara que tá aí. Ele tava marcando aí a proteção. Tem bastante trap, galera. Também dá pra dar uma segurada. Quero ficar aqui. É boa ou... Pois é, Brun? É, a Zoffer tava nessa posição. Não sei se ela ainda tava. Mas se vier por trás de você, eu te... Eu ouço. Eu sou do rei de strafe, mano. Olha isso aí. Tô tentando aqui, eu tô torto. Olha isso, cara. Incrível. Ó, ele continua nessa posição que você tá aí. Ó, vai, vai pra trás. Sai da porta, sai da porta. Quebrou a parede na sua direita aí. Tem passo na esquerda aqui, Soto. Tá aqui abaixado na tua esquerda aqui, ó. Aí, ó. Aí, ó. Abaixado aí. Atrás, atrás, esquerda, esquerda. Ah, que ódio, velho. Não, mandou muito. Ok, né? Mas apareceu só um bracinho dele pra mim, né? Você viu? Eu acho, né? Não sei se era aquilo. Ó, deve tá acravado. Tive só ele atirado. Tive como ele errar. Vamos marcar aí. Boa. Tá aí. Tá na mira do Sarda. É. Ele já tava acravado. É. Pô, era só ele atirar. Eu tinha que achar ele. É. 15 segundos. Ele vai entrar aí. Vai entrar aí. Boa Sarda. Ah. Que? Só dá cara. Não dá cara não, dá cara não. Ah, já é isso aí. É nosso. Dá cara não, dá cara não, dá cara não. Dá cara não, dá cara não. Tem tempo, falta dois. Nossa! NOOOOOO! Que balinha! Que balinha! Que balinha! Olha como ele vem. Impressionante! 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 Ela tava com a mãozinha na cabeça. Ai ai ai! Ai ai ai! Bate não! Eu fiquei muito em dúvida ali. Por que que eu não matei ele. Mas parece que ele atirou em mim. Eu vou analisar o replay. Mas parece que ele atirou em mim antes que eu atirei nele. É. Normalmente aí você não tivesse quando você morre. Agora é o que? Normal? Até deitei no sofá e o cara falou. Eu vou de Glass, cara. Top. Ó, o João Garcia tá falando pra gente jogar com o WASD invertido. Nossa! Não, tá louco. Eu saí de ar. Eu vou desboar aqui, vou cair. Eu não consigo nem jogar com o WASD normal. Ele é muito avançado, João. Cara, o que serve a gente fazer um rapel agora e entrar pela janela? Todo mundo. Isso é legal. Eita, acho que dá, hein? Estilo Swax. É. Esse mapa aqui não tem área vermelha, né? A área vermelha? É, área externa. Tipo, você invade e fica... Ele tem em cima e embaixo quando você ainda faz o rapel. Caralho, velho. Mas você não consegue isso aí porque não dá pra fazer rapel na defesa. A defesa não tem como fazer rapel, né? Nope. Não. Eu vi um pixel já, um cara fazendo, não sei se já não tiraram. Tipo, tu sobe num canteirinho ali... Alguém achou onde aqui é? Você achou mesmo? Pode pesquisar pra gente. Mas eu tô ouvindo barulho de... As vezes o cara descobre um splotzinho, né? É, tu sobe num canteirinho e não tem escudo nem nada. Tipo, seria válido na Proliga, né? E o rapelzinho vai rolar aqui então? Bora, todo mundo. Onde quer? Tem aí, tem aí. Só procurar primeiro o local. Aqui também não é... Foi o escudo aí, Sérgio. Tô começando a ouvir o barulho. Vamos procurar a bomba. Será que tá aí embaixo? Tá mais embaixo, né? Ó, caveira... Acabei de ver a caveira. Achei, achei, peraí. Ah, tem multi, cara. Caveira na galeria central. Ajuda? Desceu, desceu, desceu. Caveira foi pro primeiro andar. Desceu um... Vou marcar ele, hein? É a caveira. É a caveira. É a caveira. Vamos lá no rapelzão então. Primeiro, no último andar. No primeiro, quer dizer. Viu. Nossa, cara. Achei, aqui, ó. Oi. Que que é essa certa... Essa certa pra cima é o quê, guys? Matei a afla. E agora? Tá com uma smoke aí, Boca? Pode vir, pode vir. Olha aqui. Tem que entrar no peito, mas... Dá pra entrar aqui, véi. É, então. Eu não sabia disso, cara. Olha aqui, gente. Meu Deus do céu, na boa. Tá bom. Boca ali em cima. Eu pesquisando muito, cara. Pera aí. Eu pesquisando muito, mano. Onde, onde, onde? É um filme, é um filme. Lá? Aí Gui, ele matou daí. Tem que subir. Alguém cuida a costa aqui. Cara, eu não sei porque eu achei que era um nego morto ali, debruçado. Tá chegando, Gui. E agora, velho? Ah, eu acredito. Tá tudo certo agora, cara. Ele é esse aí. Ele é esse aí, já pegou. Matou? Matou, aham. Nas costas aqui. E aí? 3x3. O seu outro tá avançando bem. Eu tô com as pequenas costas. Eu vou subir aqui, cara. Se eu souber onde é, né? Avancei aqui, Nipper. Onde é que a gente vai? Vamos pra cima? Vamos subir essas caras aqui, né? Onde é que sobe? Vem, vem. Cuidar as costas, né? Tem uma C4 em algum canto aqui. Eu começo a mirar nos lugares que é tipo uma parede. Não tem nada, saca? Tem um eco aí. É, tô ouvindo uma C4 aqui também. Eu tô de smoke, eu tô de glass, cara. Posso tacar uma smoke e entrar. Tem passo dentro. Tem passo dentro, tô vendo. Na direita. Hum, nem sei de onde que eu morri. Ah, sabia que eu ia morrer. Corre, rapaz. Nossa, não morre, cara. Tá com 10 de vida. Tá com 10 de vida. Ah, ele viu tacando a smoke. Nossa, cara. Eles estão muito escondidos, cara. Não consegui enxergar eles em nenhum lugar. Ah, caralho, peraí. Tô muito tenso. Ó, ó, ó. Êêêê! Eu ia passar correndo. Eu ia passar pra ele acusar. O cara só piscou. Soltou, meu irmão foi embora. É, eu queria só passar correndo pra ele acusar. Esse tipo de peixinho atrapalha pra cacete, viu, cara? Cara, eu faço direto isso. Passar na porta, você passa e já volta, porque aparece na tela onde veio, né, o tiro. Aí você já volta e já pega o cara. É, mas não pensei... Aqui o cara tá com a arma, tipo, no teu olho. É. Rapaziada, não sei fazer nada de piu, se tô aprendendo. Vou com ele aí pra dar as call pra vocês aí. Demorou. Vai, faz isso. Se eu for de doc, tenho certeza que vou matar alguém ao invés de dar a vida. Então eu não vou fazer isso. Não, certeza absoluta, cara. Certeza absoluta. Vou de blitz. Vamos ancorão, ancorão dentro do rolê aqui, ó. Agora a gente leva. Ninguém entra aqui. Vou tentar surpreendê-los. Opa, aí sim. Cadê o... Aqui, ó, o Nozila da BR falou. Cadê o King numa hora dessas? Cadê o King, né? Rodrigo Belima também falou... Sotobela não está inspirado hoje. Não, hoje tá difícil. Ixi, hoje tá um lugar difícil, cara. Ó, galera, tá frio. Cheguei. Isso, agasalha, Sotobela. Aí sim, todo mundo de Japona. Gui, pega a roupinha. Porra, Japona não é muito velho, né? Só com o Nishibana que fala isso mesmo. Ô, Japona. Japona. Ai, caralho. Tá frio, menino. Vem cá. Vou abrir o... A parada aqui, ó. Caralho. Tinha um... Um drone aqui me dando os... Tiro, rapaz. Enchendo o rabão dele de tiro. Enchendo o rabão dele de tiro. Enchendo o rabão dele de tiro. Eu vou ficar com o fone aqui, ó. Que eu vou abrir os passos dos caras e vou matar todos. Hum... Tá bom. O tamanho desse bomba, cara. Quem que não pegou o agasalho? Eu não tô ouvindo vocês, vocês quiserem me xingar. Eu costurei com tanto carinho ele. Vai lá, velho. Gente, eu não sei se quer que eu fique sentindo o batimento do coração do Brasil. Eu vou ficar aqui atrás dessa máquina incrível. Que dá até pra subir em cima. Gente... Olha isso, que legal. Vem um elevador aqui, hein? Avisa aí, sabe? Vem um braquinho pra poder ouvir aqui, ó. Não senti nada. Tô aqui. Desceu, desceu, desceu. Tô fazendo isso pra poder ouvir o som, tá, pessoal? Vai entrar um pouco de ar, né? Porque é muito maluco, né? A propagação de som desse jogo é maravilhosa. Tá aqui, nada. Tá. Quer um aí? Aham. Consigo ver essa porta aqui? Não consigo. Minha posição é inútil. Opa, opa. A posição é totalmente inútil. Ali, aqui, ó. Será que aqui é bom? Ó, tem um ali atrás da escada ali, ó. Olha lá, gente. Preciso ver essa. Tô marcando aí. Tô marcando. Ele tá escondido... Opa. Show. Tá escondido atrás do balcão. Tem uma mesinha, um balcão... Passa aqui, passa aqui. Botão em cima, galera. Já quebrou, né? Passa pra caralho. Ele tá parado o tempo todo. Como é que eu subo? Tá, beleza. Ó, ó, ó. Ele já quebrou aqui atrás. Ele já quebrou o espelho. Ah, ele tá parado. Agora que ele traz o movimento. Como é que eu subo, Nico? Quebrou aqui. Quebrou aqui na linha aqui, ó. Ixi. Joga aqui na defesa. Você aperta espaço. Se não subir... Ixi, Maria, velho. Preciso ir lá. Eu não consigo voltar onde eu tava. Pô, eu levei os tiros... Quebrou a janela, Gabrielão. Ah, você tem que... Normalmente, matei esse cara. Vai, vira direita. Aí. Caralho, agora vai faltar a habilidade, guys. Agora vai. Ah, na minhas costas, na minhas costas. Peguei a maleta, guys. Boa, a maleta tá lá. Tem um no meu corpo. No meu corpo. Tá. Gente. Tô com vocês, galera. Eu quero esse corpo. O quê? Tô explotando um aqui, ó. A maletinha tá ali. Nossa, mano. Tá tensa. Não. Tinha um maluco que achei que ele tá tão perdido. Tava explotando ele. Ele tá lá do outro lado da quadra. Não acredito, velho. Tudo bem. Zofia de novo. Ah, cara. Tava sob controle pro cara. Zofia não. Eu fico vivo. Meu Deus. Tá na Disney, cara. Marca aí, marca aí. Cuidado com esse espelho que tá quebrado, tá? Gente. Ô, Nipper. A última vez que eu cedi a essa raiva... Eu vou surpreender. Peraí, peraí. Peraí, peraí. Ah, vai boca, hein. Eu ouvi o cara aqui, velho. Aí, tá aí mesmo. Tá aí mesmo. Tá aí. There goes mouth. Cara, você pode sair desse corredor porque tem uma câmera aqui em cima, tá? Sai desse corredor. Fica na parte de fora. Ui. Ui. Eu fico olhando... Parece bote. Nossa. Olha ali. Eu acho que ele foi, hein. Atrás do desativador, não? Nossa, que susto, velho. O cara deitado ali, achei que era um boneco. Vivo. Ele foi no desativador. Tá na esquerda, eu acho. Ele vai vir aqui, ó. Aonde? Marquei. Sabia. Tá aí, tá aí. Vai dar cara. Boa! Fiz! Fiz! Cadê deu um pulinho aqui? Tava agradável. Eita, mano. Paz e bem. Danadinho, cara. Paz e bem. Paz e bem. Muito bom, muito bom. Gratidão. O BIM LGN. O BIM LGN. Isso aqui é time. Isso aqui é time, porra. Jogos eletrônicos. O nick do Nico. Vinho. Vinho. O cara mandou vinho. É isso aí. Tem que tá aparecendo aqui que eu tô completando. Sou o Nico. O Nico melhor. Eu tô completando. É isso aí, gente. Galera. Não, porra. Legal demais. Legal demais. Eu quero vir jogar no dia que eu estiver jogando que eu souber jogar. Não, cara. Agora o pessoal é aquecimento, né? Agora vem. Quero agradecer o pessoal do Discord aí. Sarda, Meli e Boca. Muito obrigado pela participação. Valeu. Aqui, ó. Sarda. Sarda aí na tela. Valeu, valeu, valeu. Boca aí na tela. Valeu, Boca aí na tela. Valeu, Boca aí na tela. Valeu, Boca aí na tela. Sim, mas é arroba Meligenetv. Tchau, gente. Obrigado. Valeu, galera do Discord. Tchau. Pessoal. Então, cara, e aí, vai rolar migrar pro PC? É difícil, né? Vai ter que... Vou ter que, bicho. É mais difícil ou mais fácil que você esperava? Vou ter que. Vou ter que. Vou ter que. Vou ter que. É bem difícil, cara. Tipo assim, é que a reação... Tipo, agora quando eu tava ali aqui no hotel, eu fiquei brabo porque... Se fosse qualquer outra situação, eu tinha matado aquele cara. Tipo, meu, muito fácil. Porque o teu cérebro manda a informação, só que a parte física daqui até o resto não funciona. Não vai, não vai direito. Mas é que tem que jogar, tem que pegar a parte mecânica da coisa. Eu troquei por um joystick daqueles profissionais, né? Tipo, recentemente e também demorou umas duas, três semanas pra... O simples grip da parada já te deixa diferente. Imagina trocar por um totalmente diferente. É, totalmente diferente, mas incrível. Mas foi legal demais. Então, ó, vamos marcar já. Botei duas pessoas hoje. Aí, ó. Então tá lindo. Foi bem, melhor que o Sardo. O Sardo esses dias fez uma live e ficou duas horas pra matar uma pessoa. Não, a live foi seis horas, ele matou duas pessoas. Aí, ó. Aí, ó. Também, também. Então, a gente vai marcar uma próxima. Vamos fazer a escolinha aqui, ó. A gente vai evoluindo junto. Isso, perfeito. Uma boa chama os ProPlayer pra jogar. Isso que é, né? A alegria da gente trabalhar aqui, né? A gente pode chamar os ProPlayer. A gente ganha muito, né? Uma vantagem muito grande treinando com ProPlayer. Os caras tem o Mascal, o Meli, todo mundo. O mais legal, tipo, por exemplo, eu não vou conseguir dirigir uma McLaren com o Hamilton. Então, não tem essa oportunidade. Mas ter os caras que jogam, são profissionais, perto da gente é muito fome. Exatamente. E a galera de casa. É um privilégio. A galera de casa também assiste a gente aqui. Aí você pode ver porque eles são bons perto da gente. É. Meros mortais. Nipper, aí o que o Talent? Tem algum show marcado? Tem alguma coisa aí? Fora o show, né? Que a gente comentou. Lendário pro ano que vem, hein? É. Agora a gente deu uma pausa nos trabalhos de show, né? De turnê. Férias seria bom, mas não vai. E pra se preparar pra essa turnê que vai ser... Quando que é? Incrível. São Paulo... Rio de Janeiro, dia 25 de Fevereiro. São Paulo, 27, 28. Que abriu uma nova data agora, né? No Allianz Parque. E aí, dia 3, Curitiba. Dia 4, em Porto Alegre, no Beira Rio. Todos estádios gigantes. Vai ser na Pedreira, em Curitiba? Vai ser na Pedreira. Meu Deus. Pedreira da Pedro Leminski. Nossa. Pedreira da Paula Leminski. Paula, desculpa. Um dos melhores shows que eu vi na minha vida foi na Pedreira. Sensacional. Fighters, Queens of Stone Age e Eagle Kill Talent. Que leve, né? Light, galera. Vai ser demais. Quem quiser conhecer, a banda do Nipper tá aqui embaixo na descrição. Escutem Jogando Rainbow Six. Vocês vão dar muito mais bala. Com certeza. Que bonitinho esse short link aí. É. Curtiu? A gente é amor aqui na Leão. Obrigado, galera, por que assistiu. Valeu mesmo. Obrigado, velho. Vai ter show de Rainbow Six. Vai ter show de Rainbow Six. A gente vai treinar Rainbow Six. Fazer aí um show no Rainbow Six também. Beleza? Quem quiser seguir o Nipper tá aí também. Tá aí, ó. Boa. Instagram, né? Tudo da alegria. Quem quiser. Quem quiser me seguir tá aí embaixo também. Vai aparecer agora. Olha só. Agora. Agora apareceu. Beleza? Agora. Obrigado. Agora apareceu. Quem quiser conversar comigo no Twitter ou então me seguir no Instagram aí e também no Twitch. Só procurar se eu tô belo e o Nico. E eu agora recentemente tô com o Twitter. Você vai mudar teus nicks mesmo? Eu tô pensando em mudar pra Sputnik. Sputnik é uma boa. Sputnik é uma boa. Sputnik é uma boa. Por enquanto tá o Nico aqui do lado. Pode me seguir lá no Instagram e Twitter. Mas em breve talvez eu mude pra Sputnik. Vamos fazer uma votação no chat aí. É. Pode ser uma boa. Beleza, Luiz? Eu sou aqui. Beijo verde. Pessoal, muito obrigado. A gente se vê de volta aí na semana que vem com mais lives de tarde e também de noite com notícias de tarde e de noite. Essas zoeiras de gameplay aí. Full 12 e com o escudo. Mamãe que era. Mamãe pata. Beleza. Muito obrigado pela companhia de vocês galera. E a gente volta na semana que vem. Valeu. Tchau. Tchau.